Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir-me. O meu nome é Rupa Kjeti e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideossincrasia Africana. Hoje trago Adi e Dido, que curiosamente podemos falar aqui como é que aconteceu aqui a situação. Vamos começar por ti, Adido. O que é que se passou? Podes aproximar, aproxima-te mesmo o microfone. Só ver melhor. Então nos tínhamos combinado, encontramos na rua, no Cacém. Eu, Bordeito. Evita de dar nomes, pois pronto. Eu não sei quantos haters que eu tenho aí, não sei. Mas diz, diz. Já, cruzei-me contigo, não é? Na rua, Bordeito, falei-te sobre a tua página, a tua página, a gente comi no domingo passado. Só que eu não apareci. Adi, já agora, também como é que foi? Foi mais ou menos igual. Eu tenho seguido muito a tua página, tanto no Insta como no TikTok. Cruzei contigo no supermercado, fiz a abordagem, fizeste-me um convite, achei de bom grado. Daí ter aceito o convite. Como é que estão e como é que se sentem? O mais importante, como é que estão e como é que se sentem? Vamos começar por ti, Adi. Hoje sinto-me um bocadinho chateado, por causa do jogo em si, que não me correu do agrado que eu queria, mas tirando isso estou tranquilo. Já vamos aí, o que é que faz e tal, etc. Dido, e tu? Eu agora sinto-me mais relaxado e melhor porque já falei contigo, não é? Ah, é bem, tu levaste muito a peito, meu. Não é que tu levaste a peito, eu fico aquela cena de tipo, tenho que falar com ele, estás a ver? Porque é fatela, é fatela. E agora já estou bem mais relaxado. Há uma coisa que, não sei, vocês com, tu estás com quantos anos? 30. 30? Estás com 37 que tens medido? 38. Há uma coisa que tem-me acontecido nos últimos anos que é o seguinte, até família, engloba a família também, que é, se a pessoa não me pede desculpa, não merece a minha presença. Não pessoas que, tipo, no teu caso, por acaso eu levei-me tranquilo, por acaso estava mesmo tranquilo, dido. Mas tenho questões pendentes, familiares, estás a ver, que as pessoas acham que não têm que pedir desculpa e vamos continuar a viver. Mesmo se houve uma falta de respeito, uma falta de consideração, estás a ver? E eu vim de uma geração que era obrigada a pedir desculpa ao meu tio, às minhas tias, a quem eu fiz, tipo, tive um comportamento não, da melhor forma possível. Não sei se estou-me a fazer explicar como deve ser. Sim, sim. E eu tenho isso muito ressentido dentro de mim, que é, pá, és familiar, mas deves-me um pedido desculpa, ainda para mais for uma pessoa mais nova do que tu. Tiveste uma atitude de merda, deves-me esse pedido desculpa, não é agora, tipo, ok, vamos voltar a falar novamente, tranquilamente, não. Se não me respeitas esse ponto, faz respeito à minha distância. E eu agora o que é que eu faço? Distancio-o completamente. E estou a falar mesmo um registro familiar, tipo, amizades são muito em poucas, mas qual é que é a tua opinião? Adi, acho que tu tens mais a acrescentar aqui. É assim, o pedir desculpas não é só em questões familiares. Quando falhamos, quando falhamos, quando erramos, quando temos comportamentos menos adequados, somos seres humanos, falhamos, então temos que ter a hombridade de pedir desculpas. Então, eu quando falho, sou capaz de chegar a uma pessoa a pedir desculpas. Por exemplo, eu posso dar um exemplo prático. Eu tenho um miúdo que joga na minha equipa, que no início, na pré-época, eu cheguei ao pé dele e disse, pá, tu não és o jogador que eu preciso, não és aquele jogador que eu acho que és. E hoje, passando tantas jornadas, eu cheguei ao pé dele e disse, pá, eu tenho de pedir desculpas, porque o que eu disse estava completamente enganado. E tu, quando treinas puto, estás a falar de um puto de 15 anos. E agora, o quão importante isso é para ele, Dido? Eu acho que muda tudo. Para um puto de 15 anos, ouvir uma nega, por assim dizer, do míster, aquilo fica a matar a cabeça, é época, é época, é época. E ele vai querer, se calhar, trabalhar mais e tentar-te provar que o que tu disseste não é verdade. E tu reconheces e dizes, olha puto, disse-te isso, mas né, afinal, és um puto de 15, esquece, aquilo muda tudo. Ou és um bom jogador, ou afinal, até tens algumas qualidades que eu não tinha visto na altura, muda tudo, o mindset do puto muda logo. Se ele já estava a dar 100, vai dar 200. É sempre bom dar o thumbs up. Tipo, é bom falar-te quando a pessoa está errada, mas acho que é melhor falar-te quando a pessoa está certa. Reparaste a diferença, depois desculpa? Sim, reparei até em questão da atitude dele em campo, o querer dele, a forma de tratamento para comigo e para com todos. E hoje, por essa situação, não só ganhei ele, ganhei todo o grupo, porque falei com ele perante o grupo. Da mesma forma que eu o critiquei, da mesma forma que eu o critiquei perante o grupo, fui capaz de pedir desculpa a ele a frente do grupo. E isso, não só para ele, foi bom, como para os outros também. E houve até outros que me disseram assim, ah, o ministro também deve-me pedir desculpas. E eu até na brincadeira cheguei e disse, não, tu é que me deves, porque eu estava à espera, mas ti ainda não deste. Mas eu tenho essa capacidade de, estou errado, vou pedir desculpas, não tenho problema nenhum. Porque eu tenho uma ideologia que é, a falar é que nos entendemos, não é? Então pedir desculpas não é nada de outro mundo, até fica bem. Por isso, acho que devíamos ser todos, devíamos ter esse lado humano para fazer isso. Antes que o pessoal comece a ver aí, pensar que é a Benfica que tens aí na camisa, explica, treinas quem? De onde? Os putos? Liga? Treino numa equipa de juvenis do Clube Desportivo Lisboa e Águias, que é do bairro da Boa Vista. Faço isso por amor ao futebol. E por fazer alguma coisa para a sociedade, não é? Porque nem tudo que fazemos é pelo dinheiro. Às vezes há que fazer as coisas pelo amor, então é mais por aí. É uma equipa de juvenis de 15 a 16 anos. Infelizmente as coisas não estão, os resultados não são aquilo que queremos, mas não estamos a formar jogadores, mas sim pessoas, homens. Onde o primeiro objetivo não é o futebol, mas sim o comportamento deles, porque são amigos que vêm de vários bairros, cada um com o seu comportamento, cada um com o seu feitio, o que não é fácil. Então é mais formar pessoas do que formar jogadores. Dido, o que é que fazes? Deixa-te aproximar mesmo, no microfone. Eu sou motorista. Sou motorista TVDE. Uber Boat. E é só isso que eu faço agora. Não faz nada. Tenho histórias infascinantes de motorista Uber, não é? Sim. Os brasileiros chamam de motorista de aplicação. De aplicativo. De aplicativo. De aplicativo. É verdade, é uma verdade. O que... Epá, eu tenho aqui uma chata, meu. Epá, ela é mesmo chata, meu. Isso foi falado. Enfim, é mesmo chata, miúda, meu. A miúda basicamente não aceitou o convite. Estás a ver? E não aceitou... Calma aí. Deixa eu ver. Não aceita. Tu é que estás constantemente a descrever detalhadamente mulheres pela negativa. Não tens de desmascarar ninguém. Este é o fundo que estás a criar. Posso ter este comentário também? Ok. Então, se queres ser famosa... Vou escrever mesmo. Já que queres ser famosa... Famosa... Com o teu comentário, vais aparecer num episódio. Depois ela vai vir com aquela conversa do... O quê? Mas... Como é que é? Não tenho autorização para gravar, para mostrar e não sei das quantas. Mas pronto. Há como fazer as coisas. Então, Dido. Tens 28 filhos. Não tens filhos? 30. Sim. Tenho uma filha de 12. Tenho. Já estamos naquela fase... Da caçadeira, não é? Estamos naquela fase da caçadeira. Mais ou menos. Tu também tens filhos, não é? Não, não. Não tens filhos? Mas já fazes há quanto tempo mesmo? Tu disseste? Treino ao futebol. Sim, sim, sim. Há 6 anos. Ok. Então, eu recentemente, já que estamos aqui dedicados à situação, vou colocar aqui um trecho, um trecho que acho que nós vimos, devem ter visto, não sei se viram ou não, que eu publiquei, sobre as mulheres estarem a andar mais interessantes. Mas vocês têm mulheres, não? Não tem mulher? Não, eu não. Dido, estás a olhar para a esquerda, é logo muito rápido. Estava a olhar para ali para ver. É, estás a olhar para ali para ver. Não tenho mulher, não tenho. Mas ainda não tenho mulher. Namorada? Tenho namorada. Foda-se, estou fodido com vocês. Estou fodido com vocês. Depende do ponto de vista. Então é assim. Qual é o ponto de vista? Explica-me. Depende do alcance do vídeo. Depende do alcance do vídeo. Então é assim, não vale a pena. Vocês veem-me que estou fodido, é tudo complicado. As pessoas, quando vêm para aqui, estão todas complicadas. Eu publiquei esse trecho. Achei-me bastante interessante. Achei-me muito interessante. Então... E depois, pronto. Voltei. Apanhei logo a cilada. E pronto, disse, olha, não esquece isso. Ah, o erro foi meu de ter enviado. Ainda que... Aqui, basicamente, estou a descrever uma situação que tive recentemente de uma dessas mulheres, para a verdade seja dita, entre terceiras, que veio com conversa, tenho saudades tuas, e tentou, tipo, lá está, novamente, não vou dizer qual é que é o país dela. É africana, mas não vou dizer o país, porque depois vai ser confusão do que é confusão, mas já sabem qual é o país. Mas pronto. E falar contigo, socializar e etc. E às vezes fico a pensar, um homem, quando toma essas decisões, normalmente é visto como um gajo agarrado. Mas tendo em conta que, a verdade seja dita, a maior parte das mulheres, quando sai de casa, com o intuito de ir ter com alguém, é mais para tirar fotos num sítio, ou concretamente socializar com essa pessoa. Porque a pessoa em questão, a nível intelectual, que é agora a coisa que, peço desculpa pela expressão, a coisa que mais me dá atenção, é a intelectualidade da pessoa e a capacidade de formular ideias, defender ideologias e tudo mais. Mas acho que isso também vem com a idade. Porque depois, pronto, vais rasgando o pano, começas a ver que é pá. E depois como é que é? Depois da conversa. Estás a aumentar a fasquia, não é? Com a idade, começas a aumentar essa fasquia que... Eu cheguei à conclusão, eu sei que eu normalmente costumo sempre falar das mulheres, mas eu cheguei à conclusão que quanto o homem, mais o intelecto desenvolve, menos mulheres interessantes. Vê. Existem muitas mulheres mas vai reduzindo o teu o teu raio, basicamente. Começas a ficar mais piqui. Exato. Começas a ser, a não aceitar menos do que tu mereces, do que tu consideras que mereces até à data. dizer que não tenhas mulheres à volta. Mas o... Mas o... A pessoa que tu és, agora, né? Com a forma de pensar, já não é qualquer pessoa que tu aceitas para o teu... Carla, com todo o respeito, vocês, vocês, em geral, não posso te incluir aí, que não te conheço, elas estão extremamente narcisistas, meu. Extremamente. Numa conversa, se não rodear à volta da concordância sobre aquilo que ela pensa, ou naquilo que ela acredita... É uma ofensa. Também, mas já se torna... Já te tornas uma pessoa chata e aborrecida. Porquê? Porque... Acredito que muitas pessoas, agora vou englobar aqui o homem e a mulher, quando saem com alguém, saem para reafirmar uma ideia que têm sobre elas próprias. Foi agora muito... Profundo. Agora, cortando isto, ouviram bem aquilo que... Principalmente as últimas frases que eu coloquei, né? Agora vejam cá esta senhora. Duda Ibrahimo. Acho até que tu é que deves ficar chateado. Não, pronto. Eu também tenho que ir por ordem, né? Pronto. E veio aqui. Queres ler, Dido? Dá-lhe aí. Só para criar aqui interação. Mas tens de falar para o microfone. Não vai me dar jeito de estar a ler assim. Então, se calhar... Tu consegues dar melhor. Exato. Fala aí. Consegues. As mulheres, ao longo da história, sofreram preconceitos no trabalho, em casa, com os maridos. Não podiam estudar, trabalhar, tiveram de se meter a todo tipo de muitas coisas no próprio casamento. Por favor, parem de dizer mal de mulheres. Usem a página para enaltecer as mulheres. Os que dizem que estão mal das mulheres não têm mães, irmãs, primas, amigas, mulheres, namoradas. Será que todas elas são assim a mais mulheres? Continuando, depois... Ah, eu depois respondi, não é? Sim. A resposta foi... Já nem me lembro qual que é que eu disse, mas pronto. Dá-lhe aí. Recomendo-te a fazer as terapias. Acredito que tenhas muitas pendências por resolver. Antes de responder-as com... E tu também, eu faço e recomendo. E agora, mulher sendo mulher, calma aí, ela respondeu a dizer... Ah, está mais para baixo. Não é isto? Já tinha respondido. Acho que ela apagou. Ah, ela apagou. Sim, porque ela disse tu é que deves ter sofrido alguma coisa e tu é que devias fazer terapia porque alguma mulher te aleijou ou fez-te algo mal ou uma merda assim do jeito. Mas pronto, depois... Ah, está aqui. É isto. Podes ler? Acho até que tu é que ficas chateado com os meus comentários. Ah, não, não, não é isso. Fica tranquilo, sou da paz, deixo aqui a minha opinião. Estamos a falar de uma pessoa que eu já convidei há três meses atrás para participar no podcast. Eu não percebi. Dá-lhe mais fácil. Vem mais para mim. O primeiro texto que eu leo tinha a ver com o vídeo que tu mostraste é que pareceu bem descontextualizado. Não, porque eu acho que ela é uma pessoa que ou passou más experiências pelas suas más escolhas, estás a ver, e agora quer pôr todos os homens no mesmo saco do qual existe uma enorme representação nas novelas e nos filmes que o homem chega bêbada a casa e bate a mulher e etc. Estás a ver? porque depois os exemplos que dá é antigamente as mulheres. Antigamente as mulheres. Parece que nós todos chegamos a casa a beber. Quer dizer, hoje em dia a maior parte das vezes o máximo que pode acontecer é chegar à casa e vomitar. Ou então fazer necessidades fisiológicas nas próprias roupas. O máximo pode acontecer. Agora, chegar e bater na mulher. Estás a ver? A representação que está em loop na cabeça dessas mulheres. E ela, pronto, tem sempre mandado a boca. E a minha questão é eu tenho sempre preparado que não é censura mas acho que é mais controle. O que é que eu faço? Eu quando vejo que alguém faz um comentário tipo uma indireta para mim neste caso para a página certo eu, ok depende da indireta eu aceito deixo passar. Só que eu já sei que deixando passar aquilo nunca se vai manter ou vai reduzir. Só tem tendência a escalar. Estás a ver? Daí começar logo a cortar o mal pela raiz chamar a atenção dar tipo o que eu tenho a dar como resposta e depois dizer olha malta atenção aí ou vê lá bem o que estás a dizer e etc. Depois que querem pegar como querem a minha atenção começam logo a vir com essa cena não agora vou-lhe picar agora vou-lhe dizer tudo e mais alguma coisa. E esta senhora já há pouco pouco a pouco tem vindo a escalar e curiosamente é lá daquelas daquelas bandas onde me viste só para teres a noção. E basicamente ela colocou novamente outro comentário que é este o mesmo acontece com as mulheres e depois viram o que foi falado lembram-se daquilo que foi falado não se lembram-se que hoje em dia falar com as mulheres hoje em dia é muito difícil num registro intelectual e verdade seja dita somos homens muitos vão porque só querem rasgar e ficam a banar a cabeça e ainda há dias estive acho que foi aqui no Colombo não sei onde é que foi acho que foi em Lisboa eu mesmo aí não consigo não, não, não tens muita maturidade eu também não consigo agora mas é verdade mas fala um pouco sobre isso é verdade porque assim por exemplo para o microfone para o microfone os meus amigos dizem assim ah tu tens muita mania não é mania imagina vamos supor eu vou jantar eu vou jantar ou vou almoçar mas tem que ficar mesmo fixo estás a mexer muito dá-se a ouvir tudo eu vou jantar ou vou almoçar com uma gaja usando um bocado essa expressão pode ser toda boa toda bonita e não sei o que mas depois se eu não tenho assunto eu não consigo porque eu não consigo estar com uma pessoa imagina eu estou à mesa com uma pessoa que eu digo A e a pessoa interpreta como B faz-me uma confusão porque eu digo assim mas esta gaja é burra e eu não consigo estar ao lado de uma pessoa dessas não é de agora já há muito tempo eu posso dar um exemplo prático já há uns 10 anos atrás convidei uma rapariga para ir me jantar e pá eu queria tanto sair com ela quando chegámos ao restaurante tive 3 episódios que que eu fiquei farto dela o primeiro foi imagina eu vou jantar vamos jantar eu e tu ou eu e o Dito estamos à mesa sentamos frente a frente ela chegou sentou ao meu lado tipo eu fiquei assim hã? eu assim mas tu duas pessoas à mesa sentam-se de frente ah mas por que eu não posso sentar aqui ok então levantei fui para o outro lado ficámos frente a frente tudo qualquer assunto que eu puxava ela tipo estava fora do contexto e depois era o comportamento da mesa acho que ao fim do jantar eu disse olha isto foi o pior jantar da minha vida ah mas porquê é pá eu vou dizer os meus amigos convidaram-me para ir jantar eu não fui jantar com eles para vir jantar contigo mas arrependi-me eu queria vir jantar contigo mas não és aquilo que eu procuro não é pá nem consigo falar contigo se eu não consigo falar contigo pá para vir só comer eu como sozinho muito obrigado Adi muito obrigado mas pronto continua porque eu agora também quero reafirmar essa coisa do pá estar sozinho a nossa companhia quando se torna viciante a nossa própria companhia deixa eu colocar só aqui a câmera a nossa própria companhia quando se torna viciante pá não é qualquer pessoa que tu vai escritar assim na rua meu muito menos aí tipo porque às vezes parece que tu és mais uma refeição para essas senhoras mas desculpa estavas a dizer ainda Adi não porque assim às vezes eu gosto de sair para ir jantar seja com homem ou com mulher eu vou jantar com amigos ainda na sexta-feira fui jantar com os amigos falamos tudo temos assunto imagina tu estás com uma pessoa estão à mesa quatro, cinco horas almoçar ou jantar ou passear mas o assunto flui é completamente diferente de uma pessoa que tu dizes já e ele bate com a cabeça assim ok pá quer dizer então para isso fico sozinho ou vejo coisas nas redes sociais no telemófilo digo que está com uma pessoa assim que não eu puxo o assunto mas a pessoa não acompanha não quer dizer que a pessoa seja entendida sempre de todas as matérias ou todos os assuntos que eu possa puxar ou menos que me acompanhe eu posso não perceber todos os assuntos mas consigo acompanhar pelo menos o raciocínio da pessoa que está a falar comigo se a pessoa também quiser e estiver interessada ainda que não perceba do assunto vai querer saber vai querer te ouvir vai-te perguntar vou-vos pedir só uma coisa por favor não só isso não batam não batam pessoalmente porque está-se a ouvir bastante eu sei que é difícil porque eu também sou bastante expressivo mas eu fico aqui tipo a tentar expressar-me dentro daquilo que eu posso para não tocarem na mesa não toquem por causa do barulho só virem olha isto aqui quem está a ouvir no Spotify é irritante estás a ver até os pés é mesmo manter só ali uma postura isto vai ser rápido vacina vai ser rápida e continuando aqui aqui no meu romance eu não vou não vou querer saber das tuas histórias passadas porque tens uma donzela e é melhor não coisa mas partilhas mais ou menos a mesma opinião que ele sim agora com 30 achas que tens mais tolerância ou menos tolerância para estar a ouvir conversa de merda conversa de merda não conversa relevante se calhar para mulheres narcisistas muito menos isso é uma coisa geral quanto mais tempo passa quanto mais velho ficas ou maduro ficas vais ter muito menos paciência e não vais querer lá estar mas quando eras chaval não ficavas lá também a dar cabeçada sim, sim, sim sim já fiquei não espera que o tempo passe já está na hora não é tão base é mais fácil eu dou-me rir mas eu fiz a mesma merda também já fiz a mesma merda mas é mais fácil quando tu vês que ali não tem nada a não ser o que tu estás a ver não tem conteúdo nenhum mas o que estás a ver estás a gostar do que estás a ver já ficas ali a espera quando és puto sim, a espera que diga o que está a dizer ou que não diga nada para passar à face mas isso é bom ou é mau? acho que é mau Adi porque depois a tua seleção a tua margem de escolha fica reduzida quase nulo fica fica porque o nível de exigência é alto então pá é assim eu dizer assim agora vou vou envolver com esta ou com aquela só por envolver fazemos claro que fazemos num momento imagina estamos numa paródia numa cena assim pá envolvemos com qualquer digamos com quase qualquer pessoa nem damos tempo de conhecer a pessoa mas se queremos uma pessoa uma cena mais à frente queremos sair com uma pessoa por aí em diante pá queremos uma pessoa que saiba aquilo que está a falar por exemplo eu tenho uma amiga saímos há anos muitas pessoas pensam que temos algo não temos nada mas é uma pessoa que eu gosto de sair com ela para ir jantar os dois falámos tudo mas alguma coisa falando bem falámos muita merda mas temos assunto é a mesma coisa não é só com mulheres é com homens só uma parte ali tu sentes-te atraído para ela? não não mas se ela mandasse mensagem não não falámos falámos tudo se ela disser olha hoje não queres passar aqui que coisa sim mas vou dizer que não calma então calma aí mas não é aquela coisa de forçar sim não é esforçar mas como ele está a dizer se der espaço pintar mas claro se der espaço se pintar pintar mas claramente não mas eu tive uma situação recentemente e se calhar a pessoa vai ver isso mas acho que vai ficar também se calhar aqui a resposta porque eu acho que existe um não verbal muito reafirmado entre o homem e a mulher que é a pior merda possível vamos falar da merda vamos falar das coisas e é aquela coisa do ah o subentendido não meu principalmente nos casais o subentendido que ok isto passa subentendido que ele ou ela não vai ficar chateado se acontecer isto e isso tem que parar tem que parar as pessoas têm que falar das merdas e ver se realmente o que é que elas têm como pensamento sobre aquilo eu tive recentemente uma situação com uma pessoa e essa pessoa pá ela para mim seria um elemento muito fulcral a nível do projeto porque não só é do sexo feminino por isso é que eu não me dou trabalho de preocupar com aquelas frustradas que vêm dizer só falas mal das mulheres e vamos enaltecer as mulheres se leres entre as linhas vejo que realmente aqui esta plataforma enaltece muito mais as mulheres do que as outras plataformas porque enaltecer não é dizer nós somos black queens nós somos isto depois a pessoa está a vender croquetes ninguém quer vender o croquete dela ninguém faz publicidade da croquete eu dou a minha opinião na posição de homem e muitos concordam porque muitos homens passam por aquilo que eu estou a passar ou já passei já passaram e se for preciso as mulheres que já vieram aqui a plataforma conseguiram vender o peixe dela delas e conseguiram clientes ali o evento que eu dei foram mais mulheres a apresentar do que homens mulheres ajudaram-me a fazer aquele evento a realizar e uma delas é esta que eu agora estou a mencionar que para mim ela pá era um braço direito perfeito braço direito meio esquerdo whatever mas não me via de uma forma sexual ela não te via a ti? não eu não lhe vejo ah ok já percebi sim só que surgiu uma situação em que pronto foi o dito por não dito estás a ver e queria organizar estás a ver uma cena para o próximo evento e a pessoa primeiro tinha aceitado depois disse que olha pensei bem acho que é melhor não e depois perguntei porquê não quero dizer e é uma pessoa que já é pá a nível de conversa nunca foi por registro de dates de encontro de sexo e etc não foi tipo formalidades sobre algumas informalidades mas informalidades a nível de trabalho a nível de preferências a nível de dates mas nunca o vi por esse prisma porque tinha um enorme respeito porque lá está era uma pessoa que havia aquela conversa estás a ver mas ao contrário de ti se ela dissesse olha vamos ali pintar qualquer coisa eu não acredito que sabes porquê? porque ia-se estragar a relação que para mim é uma mais-valia que agora se perdeu estás a ver porque a relação se ela seja profissional no registro aqui do projeto eu tinha mais a ganhar do que se fosse realmente para essa vertente estás a ver? porque às vezes os homens têm que entender tu ganhas mais com o facto daquela mulher de apoiar-te naquilo que estás a fazer do que sexualmente porque quando entrelaças as duas coisas vai estragar alguma coisa o resultado não é o conseguido não é o que se quer exatamente estás a ver? e a pessoa depois não disse e eu da forma que eu sou se a pessoa não dá a entender não diz o que é que se passa após alguma confiança com a pessoa dá alas para eu pensar aquilo que eu quiser se calhar pensou que estava-me a fazer a ela estás a ver? mesmo que não fosse isso o facto de não me dizer eu tenho todo o direito de pensar estás a ver? e passou-me pela cabeça também mas isso eu depois pedi opinião a outras mulheres e disse que pá o que é que achas desta situação e a própria pessoa depois disse se calhar também estava a curtir de ti é uma hipótese mas não era algo que eu acredito que não sei também não sou Deus não sei não sei o pior é que tu não sabes mesmo não sei estás a ver? mas nem foi para esse ângulo estás a ver? e eu depois disse é pá ok então vou pensar como eu quero pensar porque a pessoa não me respeitou o ponto de querer me dizer porque era tranquilo era tranquilo se entendeu mal ok eu peço desculpa então não é por aí mas agora assumir uma coisa que não é real estragou completamente a relação que eu acredito que não era amorosa não era era mesmo num registro de construção vão perceber? sim qual é que é a vossa opinião sobre isso? Dito a minha opinião quando tu não sabes que foi o teu caso tu não sabes mesmo me traz para a ajuda no vácuo porque se ela tivesse dito olha eu não quero mais participar do projeto ou não quero construir isto ou não quero seguir por esse caminho porque eu acho que tu estás a interpretar mal as coisas tu dizes calma aí mas não é isso ah não então foi mal entendido fechava ali e possivelmente iam caminhar os dois para o mesmo caminho mas como não houve uma conversa daquilo que eu percebi não houve muita uma explicação do que realmente aconteceu para não seguirem por esse caminho como tu disseste tu podes pensar tudo aquilo que tu quiseres mas a verdade é que tu nunca vais saber o que é e sem saber é muito difícil poder fazer algo sem saber realmente o que foi até tu como disseste que achas que pode ter sido isso até pode não ter sido mas sem essa conversa e se nunca não sei se vocês ainda falam ou se ficam mesmo curtou-se completo porque eu não gosto de curiosamente partilhei recentemente agora estou com muito mente na boca um vídeo do MC Cabelinho não sei se conhecem um gajo tem uma bicha amarela que aparece no tiktok bastante brasileiro MC não sei das quantas ele a dizer que pá se é para construir vamos construir mas agora se a pessoa falou mal de mim falou nas minhas costas portou-se mal ou então teve uma atitude que eu não compreendi porque eu também sou neurótico pá puta que pariu não nesse sentido também agressivo estás a ver mas lá está eu vou-me distanciar porque é pá um gajo está a ficar velho meu e está a trazer bagagem vazia para quê? é mais peso meu e as costas já não aguentam o tempo também já não é muito já não é muito estás a ver? com esse tipo de coisa sim porque para mim faz-me confusão quando tu nunca deste margem para esse tipo de conversa ou num registro romântico mas depois começas a pensar pá porque foi basicamente combinar algo para estruturar eu preciso de opiniões eu não invento há muita coisa que vem na minha cabeça mas eu preciso à mesma de fontes externas sim quando mais cabeças a pensar melhor obrigado e estamos a falar de uma coisa que vai ser dois dias e vou alugar mesmo os passos aqui em baixo e eu andar de cima pá e eu preciso de muitas cabeças a pensar para além da minha estás a ver? ainda para mais mulher porque eu quero também colocar lá várias secções para mulheres pá e depois combinar para estruturar e eu disse olha vamos mesmo estruturar o intuito é este estruturar e a pessoa depois diz não na minha opinião é assim se falaste com ela tiveste algum gesto com ela que ela se interpretou de outra forma mas eu com o meu com o meu pensamento com a minha forma de ser eu ia atrás dela até as últimas para perceber o que é que ficou mal entendido porque eu não gosto das coisas mal entendidas porque imagina hoje somos amigos amanhã eu deixo-te falar ok mas que ele deixou de me falar porquê? mas desculpa te interromper vamos por esse cenário a pessoa deixou de falar contigo até procuraste e procuraste o que é que se passa e ela diz não se passa nada duas três vezes o que é que tu vais fazer a seguir? vais continuar a tentar puxar pela pessoa tentar perceber até quando? porque assim não vais continuar atrás da pessoa para sempre a minha forma de ser é imagina também vai depender do grau da amizade e da confiança porque se nós somos amigos porque às vezes nós também vemos quando quando nós fazemos alguma coisa e a pessoa interpreta de outra forma não da forma queremos que a pessoa interpretasse por gestos ou por palavras eu vou atrás da pessoa vou dizer assim pá interpretaste mal tu achas que na minha forma prática de ser achas que eu estou a fazer a ti ainda por mais sendo uma mulher vou lhe dizer olha achas que eu estou a fazer a ti ou interpretaste dessa forma não não é isso o que eu quero contigo o que eu quero de ti é isto sim mas ainda se fosse isso ela sendo mulher ela pode dizer não, não não é isso então o que é que é? pois aí já eu acredito que as mulheres não têm problema em negar não têm problema em dizer não porque elas foram preparadas para isso dizer não e rejeitar só que agora deixar as coisas pelo subentendido é a pior coisa possível estás a ver? sim isso é complicado porque agora dá uma margem para outra pessoa pensar aquilo que ela quiser e se a outra pessoa quer evitar confusões problemas indiretas e etc o que é que vai acontecer? vai se quebrar ali o elo e também outra coisa outra conversa a verdade seja dita também quantas e quantas amizades que foram desvanecendo porque claramente as pessoas estão a construir de formas diferentes pá vocês não têm rapazes que conheciam que viam é pá falavam fixe mas pouco a pouco queriam fazer exatamente a mesma coisa todos os dias e tu é pá não meu pá tenho que fazer isto e pouco a pouco é como se fosse aquele ramo os ramos já viram crescem em lados opostos só que um tem mais ramificações do que o outro pá eu acho que as relações já acabam por morrer assim porque os objetivos estão totalmente dispersos nesta situação concreta eu acredito que foi mesmo a comunicação que eu acredito que já de inicial ou sempre que houve foi boa volta a frisar nunca sexual nunca com confianças a mais estás a ver sempre nesse registro mas há sempre aquela aquela ideia de que os homens e as mulheres não podem ser amigos sem dúvida colocando só um paralelo aqui à parte se ele já esteve sexualmente com ela há mais situações assim que é suportável há muitos homens que já estiveram com ela sexualmente e dizem ok está-se bem posso ser amigo dela e não querem mais estar com ela porque já estiveram com ela é como se fosse uma conquista certo agora há outro que eu agora numa fase adulta vi que é muito mais benéfico já mencionei atrás tu se tiveres mulheres na tua instituição ao teu lado apoiar a construir e etc é do caralho homens obviamente mas é do caralho porque é mais versátil por parte da mulher estás a ver? não até mesmo na forma de comunicar obrigado porque imagina nós africanos principalmente temos a mente um bocado fechada em relação à amizade entre homens e mulheres eu posso dizer que eu tenho duas grandes amigas que são pessoas em que eu confio de todas as formas e são pessoas a quem eu falo tudo mais alguma coisa que se calhar não falo nos meus amigos tem segredos meus que eu não contaria aos meus melhores amigos porquê? porque as mulheres é que ficam com a fama de que falam muito mas às vezes a fofoca entre os homens é pior que as mulheres e as fofocas entre os homens às vezes trazem muito veneno e nos amigos às vezes eu conto a um amigo e ele vai contar ao outro entre as mulheres acontece mas é mais para mim é muito expectável nas mulheres e não nos homens sim mas é muito mais fácil confiar numa amiga contar determinadas coisas do que contar num gajo num amigo eu tenho amigas que às vezes quem não sabe diz ah nunca tiveste nada com ela não somos amigos é da minha confiança posso contar com ela ela pode contar comigo não passa disso inclusive até a minha mulher tinha ciúmes da relação mas eu sempre mostrei que é amizade não passa disso Diro eu também tenho amigas mulheres mas não tenho nenhuma ou seja a nível de grado de amizade eu sou muito mais amigo dos meus amigos homens do que das minhas amigas mulheres eu não tenho nada que eu consiga contar mais a uma mulher do que a um homem nem eu não consigo a minha irmandade ou amizade com os meus amigos é muito muito forte e também tenho amigas tenho por acaso tenho muitas amigas mas o meu pau não acho que os meus amigos vêm sempre sempre em primeiro lugar sempre e não há nada que eu consiga contar a um amigo meu homem que vá contar a uma amiga mulher não há nunca comigo isso nunca aconteceu e acho que nunca vai acontecer há uma cena do The Best Man não sei se conhecem um filme antigo do homem de honra dame de honra sim sim podem tirar eu achei sempre de colocar aí não 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 eu tiro mas pronto basicamente é um cenário já vos dou é um cenário a pena que eu já não tenho aqui mas era muito engraçado as pessoas verem como é que é as idiosincrasias dos homens então basicamente acho que o homem e a namorada deve ter lhe deixado fizeram agora uma série já tinham feito dois filmes com vários atores antigos blacks muitos muitos atores blacks por acaso e aquilo trata-se de casais que depois um deles casa depois outro casa e depois relações que têm problemas entre casais The Best Man é o nome do filme e acho que um deles depara-se com uma situação que quase todos nós já passamos para não dizer todos passamos que acho que acaba a mulher com ele ou a relação ou whatever e ele está sozinho em casa a ver televisão a beber todo desolado chateado eixo que entra aqui a idiosincrasia dos homens entre os homens e vocês vão entender bate a porta toca um campainha toca só um ele abre a porta ele tinha tipo uma garrafa de vinho ele abriu a porta e voltou outra vez a sentar depois o amigo continua entra na cozinha e curiosamente veio outro amigo eram quatro ou cinco amigos ao total acho que são seis a contar com o sofrido ele vai procura tipo as taças põe em cima da mesa uma mesa pequenina o outro vai cumprimenta diz olha como é que é está tudo bem leva a revista o outro leva os snacks e etc sem dizerem absolutamente nada e o outro bacana continua a ver televisão depois eles preparam a mesa os snacks põem as taças com o vinho e etc depois sentam-se todos à mesa e depois o bacana que está com as cartas começa tipo a baralhar as cartas e diz olha estamos a faltar um quarto são quatro já estamos a faltar um quarto podes vir aí juntar-se ou não e o gajo olha para a televisão desliga a televisão levanta e senta um deles manda uma piada qualquer nós não precisamos dizer sentes-te bem e como é que agora e não sei das quantas é aquele não verbal mas nós os homens somos muito de atitude estás a ver? o tares ali eu recentemente por acaso não queria estar a falar sobre isso recentemente um grande amigo acho que é o único amigo que eu tenho dos dois que eu tenho perdeu o pai pá fui ao funeral e no funeral eu acho que só a presença a minha presença de estar ali ao lado dele como muitas outras pessoas pá, não disse nada não disse-me os pés amos, como é que te sentes etc só fui lá um abraço apertado e afastei-me fica no meu canto estás a ver? às vezes os homens precisam disso mesmo das próprias mulheres que elas não entendem fica calada ao meu lado exatamente isso é machista? não não é no meu ponto de vista não é ser machista tu queres ter alguém ao teu lado só estar que não te diga nada não te pergunto nada não te chateie em traxas mas que estejas ali ao teu lado sentado no sofá na sala na rua no carro não importa estando ali já é uma grande ajuda é como estavas a dizer a bocado é o não verbal e eu concordo bem com isso e também pensei assim às vezes basta basta só obrigado basta só estar não tens que dizer nada e mesmo a companhia feminina estar ali ao lado de ti e tu sabes ok, ela está aqui está na beca não está-te a dizer não está-te a consolar traspas verbalmente mas estando ao teu lado sentado ou vocês estão vendo televisão ou silêncio ou não estão a fazer nada mas ela está ali tu sentes ok está na beca e deixas o tempo de fazer o resto Adi achas que é machista? não não é assim é machista é assim às vezes é como se diz os gestos valem mais que as palavras porque eu posso ligar para uma pessoa eu posso dar um exemplo do miúdo que é meu amigo crescemos juntos em Loures perdeu a mãe e ele é é cunhado da minha irmã é o miúdo que tem pai menos 10 ou 12 anos do que eu é o miúdo mas jogámos juntos crescemos juntos não é bem crescer porque ele é mais novo quando ele perdeu a mãe e ele olhou para mim e disse-me assim eu agora sei o que é que passaste porque há 5 anos quando também perdi a minha mãe e ele estava lá e eu disse puto isto faz parte eu não vou eu não lhe perguntei se ele está bem porque ele não pode estar bem uma pessoa que acabou de perder a mãe nunca está bem e eu sou disse a ele neste momento eu não lhe posso dizer nada eu sei aquilo que eu passei eu sei aquilo que vais passar cada um vai reagir da sua forma então no meu ponto de vista eu dizer estás bem precisas de alguma coisa não adianta nada fazemos isso por cortesia por cortesia porque eu posso chegar e dizer estás bem precisas de alguma coisa e depois no fundo no fundo só disse aquilo por cortesia mas vale estar ali ao teu lado quer sabendo não precisas de falar nada sabendo que eu posso contar contigo porque hoje em dia há aquela coisa os rapazes parecendo que não isso se marca os rapazes mandam-te mensagem espero que estejas bem etc não dizem-te mais nada em momentos assim parece que não mas a tua presença educarássas mensagens podes pôr na peida com todo o respeito às pessoas mas estás a passar por um momento tu nem pegas um telemóvel estás a ver não vais pegar no telemóvel e lá está aquela situação foram bater à porta da casa do gajo no filme se calhar andaram-lhe a telefonar e ele não atendeu foram direto foram direto estás a ver eu tive duas situações por acaso um era com um amigo agora já não falamos por acaso ele tem a vida dele e outro foi com uma rapariga e esse amigo por acaso fez exatamente a mesma merda tinha falecido uma tia minha que era quase uma mãe para mim estás a ver estão a ver ele chegou lá pá e eu estava a contar as histórias dela como é que ela era e etc e depois tipo ficámos calados durante o quê durante 20 minutos meu ele só ali por acaso todas as amizades essa esse momento marcou-me completamente não falamos mais estás a ver ele seguiu a vida dele tivemos uns atritos aí e pronto desvaneceu também a amizade mas aquele gesto acho que ele saiu lá da casa ou do trabalho e etc e foi ter comigo porque sabia a importância que a minha tia tinha para mim e ainda tem ele esteve lá sentado e esteve ali e outra situação foi no carro eu não sei se já vos aconteceu ou não mas já perdeste e tu certamente não sei se tens algum familiar que perdeste não familiar tens não é tão próximo tão próximo sim com o teu sistema todo eu antigamente dizia a fogo és uma pessoa de sortura mas depois refleti bem e disse toca a todos e quanto mais velho és mais fodido também vai-te cair a ficha é complicado porque eu perdi o meu pai que tinha 10 anos eu também eu por acaso expliquei a esse meu amigo que perdeu o pai recentemente disse não foi palavras de conforto foi uma realidade é outra coisa que eu disse olha o vosso pai deixou-vos aqui construídos porque vocês o que são hoje é graças a ele olhem para mim e veem o que é um gajo com 10 anos crescer sem pai sou emotivo tive que trabalhar tive que fazer muito trabalho interno tive que dar com muitos cornos na parede e mesmo assim ainda há muito flagilo dentro da minha personalidade e vocês são pessoas sólidas é claro que eles não são implacáveis mas da forma e a postura que eles têm e sempre tiveram notava-se claramente que era a rocha do pai deles sabes que eu infelizmente perdi o meu pai tinha 11 anos pode parecer um bocadinho frio aquilo que eu vou dizer não posso dizer que eu senti muita falta dele porque não tínhamos aquele afeto nem aquela coisa falta sentimos porque qualquer filho sente a falta de um pai mas imagina eu perdi a minha mãe há 5 anos eu já era um homem mas eu posso dizer assim faz-me uma falta é quase é quase inaceitável temos que aceitar mas é inaceitável eu digo assim não me lembro não me lembro do meu pai mas nos peus momentos quando eu estou mais triste lembro-me da minha mãe até hoje posso dizer que nunca aceitei e eu condeno quando eu vejo aquelas pessoas que maltratam os pais e eu digo assim pô esse cabrão esse filho da mãe não sabe aquilo que tem só vai dar valor quando perder e hoje vejo até no meu cunhado e nos irmãos que perderam a mãe recentemente aquilo que estão a passar como é que está a ser complicado e eles dizem pô agora já sei o meu cunhado basicamente já sabia porque viveu com a minha irmã sabe tudo que a minha irmã passou e ele foi um grande suporte para a minha irmã e tudo mais mas eu posso dizer que os irmãos não sabiam mas hoje sabem e hoje digo assim eu hoje cumprindo quando as pessoas dizem assim ah eu perdi a minha mãe há 10 anos até hoje não conseguia superar eu na altura achava que era se calhar um bocadinho exagero e hoje eu consigo ver isso porque tudo que eu sou eu sou a minha mãe tudo que eu tudo aquilo que os meus irmãos são são graças da minha mãe porque é muito complicado educar 5 filhos criar 5 filhos né como mãe solteira então eu digo eu não tenho ídolos não tenho ídolos essas coisas ah o Flávio é o meu ídolo não eu não tenho nada disso nem jogadores de futebol nada disso mas eu digo assim pô se eu quiser ser alguém na vida eu só tenho duas pessoas que eu digo assim são os meus ídolos a minha mãe e o meu irmão que é mais novo que eu como homem e como chefe de família né eu digo essas duas pessoas são os meus ídolos então eu digo assim pô a mãe está num lugar então eu valorizo todas as amizades daquelas pessoas que estiveram comigo naquele momento não é preciso há uma mensagem uma mensagem todos nós podemos mandar ah estás bem não sei o que não os gestos com isso tudo afastei de muita gente que eu considerava amiga né porque eu vejo no momento que eu precisava não estavam então às vezes a mensagem é como partilhar as mensagens corrente não são coisas para mim não são coisas sentidas eu já mandei mensagem então tudo bem não sei o que sem sentido só ok não esqueceu de mim mas não esqueceu só porque mandou uma mensagem não deixa-me só aqui só para terminar isto que eu quando tu me perguntaste se algum familiar meu morreu eu respondi-te logo que não porque eu estava a tocar aqui porque porque é genuíno mas agora como tu falaste do teu pai e ele falou do pai dele o meu pai também morreu eu só quero dizer uma coisa que como eu não tinha ligação o meu cérebro nem simulou tipo a morte do meu pai não é que eu seja insensível mas quando ele me perguntou lá está e aí consegues notar a importância que tem tu cresces com o pai eu não cresci com o meu pai por isso ele faleceu eu tinha 21 anos sensivelmente 21 anos e tu perguntaste-me isso e eu o meu cérebro ficou lá minha família próxima não é para ninguém morreu mas o meu pai morreu mas ele vazou quando eu tinha 10, 11 anos abandonou a minha mãe então eu cresci fui crescendo sem pai e pá não tenho ligação nenhuma e quando ele faleceu fazer 100% franco eu não me senti nada e o bocado quando tu me perguntaste eu nem me lembrei só para tu veres a distância que foi deixada a importância que foi deixada o laço que não existe com a minha figura paterna que eu nem me lembrei quando tu me perguntaste diretamente se algum familiar meu se eu já perdi algum familiar e depois quando tu falaste com o teu pai eu disse sim cara depois ele falou do pai e eu disse que o meu pai também morreu mas não havia ligação nenhuma portanto que eu nem me lembrei de te responder mas chegaste a falar com ele? se eu cheguei a falar com ele depois de ele ter antes sim uma fase adulta porque perdeste ele com 21 chegaste a falar com ele perceber o porquê uma vez ele acho que foi quando a partir dos 18 anos ele começou a ligar entretanto para a minha mãe a querer saber de mim dos meus irmãos e tudo mais e deve ter dado algum clique e ele queria manter contacto ou tentar reaproximar-se só que eu já estava na minha vida entre aspas os meus irmãos também a gente não ligava muito àquilo ele estava a ligar e a gente às vezes não estava em casa a gente estava e eu nunca quis mais falar porque não tinha não tinha assunto não tinha o que é que ia falar com aquele senhor a telefone não sei é como se às vezes te ligam para ti ou para a tua mãe olha vem falar que a tua tia está ligada de Angola olha essa aqui é a tua prima está ligada de Angola ok mas eu não conheço boa tarde é como se fosse um telefonema desses eu não quero não quero isso e houve só uma vez a última vez que eu falei com o meu pai foi porque ele estava a insistir muito e ia dizer que a minha mãe que estava a afastar e não sei o quê então eu peguei o telefone disse olha não é a minha mãe que está a afastar não é a minha mãe que está a me dizer nada é só porque eu não tenho nada mais para falar contigo não não tenho tema de conversa não tenho nada passaram-se muitos anos e depois ele lá percebeu porque ele pensava por cá isso há muitas mães tentam afastar os filhos dos pais e tudo mais dependendo do que se passou mas a minha mãe não fazia isso nunca fez nunca falou mais do meu pai nunca nada só que ele não estava ele não estava presente quando eu comecei a ter barba o meu pai não estava lá quando eu comecei a errar o meu pai não estava lá tipo não estava não é tipo é como se não existisse embora estivesse vivo e estava noutro país porque eu depois vim saber que ele já tinha outra família e tudo mais tinha outros filhos estava a fazer a vida dele normal e que eu nem tinha nem rancor tinha nem ódio tinha não tinha nada porque é uma pessoa que não está presente na tua vida é por aí e fui-me distanciando cada vez mais e entretanto depois houve uma notícia que ele entretanto faleceu e eu sinceramente eu não senti nada porque é como se nós fomos aqui os três amigos e um amigo meu o meu o meu o meu amigo não vai sentir nada não vai sentir a morte de outro não vai sentir rigorosamente nada que foi o meu caso sim eu percebo ao teu lado mas quando são pilares estás a ver pilares como mãe e pai convém sempre porque chega uma fase da vida deles eu acho que das nossas vidas que nós vamos querer nos redimir daquilo que supostamente achámos que fizemos de mal quer seja verdade quer seja mentira e no caso do meu pai o meu pai era cóletra e ele cometeu muitos erros e depois de falecer em 98 o meu avô o pai dele reparei que fez de tudo para aproximar-se dos filhos do filho dele mais velho acho que o segundo mais velho que era o meu pai e ele fazia questão de mandar postais e etc mas agora numa fase adulta eu agora começo a ver que realmente ele estava a tentar se redimir porque o meu pai passou o pão que o diabo amassou na casa das madrastas neste caso da família que depois o meu avô criou dos meus tios e etc estas coisas africanas que às vezes fode sempre tipo parece que não mas tem muita muita pessoa traumatizada porque foi criado na casa de outra família com outra mulher e o pai estava a trabalhar e não fazia a mínima ideia do que é que se passava dentro de casa e o filho se calhar era agredido constantemente filho, filha ou o que for e pá e aquilo traumatizou-lhe de tal forma que ele entregou-se à vida e eu depois reparei que realmente houve essa tensão por parte da família do meu pai depois de querer acolher abraçar os dois filhos neste caso eu e o meu irmão pá, para eles não estarem lá aqui entra a parte da minha mãe acho que trabalhava no banco na Guiné-Bissau mas depois veio teve que vir a primeira vez sozinha depois eu e o meu irmão viemos com o meu pai ficamos na casa do meu tio ela trabalhar ali nas faxinas no Algarve enquanto vivia eu e os meus primos foi-se criando aqueles laços com os meus primos numa fase muito inicial das nossas vidas e basicamente fomos desenvolvendo criando os grandes laços depois vim para Lisboa porque a minha mãe depois veio para Lisboa onde estava a minha avó e a partir daí pronto ela pouco a pouco depois foi para uma casa eu e o meu irmão depois entre aqui depois a parte do meu padrasto e há essa vertente da minha mãe que depois também afeta-nos nas nossas escolhas a dizer aqui é que entra essa parte tu depois de ter uma fasquia tão elevada com a tua mãe tu depois ficas a pensar pá eu não vou não vou me entregar a uma mulher que tipo é tão descompensatório estás a tentar fazer essa comparação que vais acabar por ficar completamente fudido porque não vai haver nenhuma uma mulher o Mike Tyson diz mesmo nenhuma mulher vai-te amar como a tua mãe porque as mulheres só estão a zelar por aquilo que elas querem a tua mãe vai zelar por aquilo que tu queres vai-se sacrificar para ti não se vai sacrificar por causa de ti estás a ver? mas pronto voltando aqui na vertente dos cenários que eu tive eu tive uma situação aí que por acaso depois foi quando perdi a minha avó e a minha avó a relação que eu tinha com a minha avó era do Caraças mas eu reparei que depois da relação depois da minha avó ter falecido aproximei-me muito mais da minha mãe depois isso também são outras coisas que parece que não parece que contribui para alguma coisa o que não deixa de ser uma fatalidade foi alguém que se perdeu e eu tive na altura tinha uma namorada e ela foi ter comigo e ela teve exatamente essa pistura que eu já vos mencionei eu estava na Amadora por acaso tinha um cargo estacionado ela foi lá como é que tu estás etc eu disse estou tranquilo não tinha chorado só tinha me dito olha tua avó faleceu coração parou ela faleceu eu já disse isso num episódio anterior Adi e Dido vocês são seres humanos não sei se passaram espero que nunca tenham passado por isso mas acredito que já tenham passado principalmente tu Adi quando o ataque de choro vem não para e tu ficas a pensar de onde é que veio isto e eu basicamente estava tranquilo estava a falar com ela estava a contar também histórias da minha avó como é que ela era os momentos que eu tinha mais momentos de ela fazer-me rir do concretamente maus ou chatos porque a minha avó era muito eu sou pateta graças à minha família porque a minha família é muito extrovertida obviamente dentro do núcleo sim de alguma liberdade não é com qualquer pessoa e a minha avó era só para tu vês tinha já ela faleceu com 79 ela mandava mensagens todos os dias a todas as pessoas da família ficava a mandar mensagens naqueles telemóveis de traficante todos nós conhecemos é telemóvel traficante não vale a pena e basicamente ela após ter falecido eu estava numa relação e essa moça esteve lá comigo ah fui falando e etc e depois ficou um silêncio dentro do carro pá não sei que gatilho foi pá começo-me a lavar-me de lágrimas começo-me a chorar para caralho mas a chorar para caralho e eu depois fiquei a pensar como é que é possível porque a minha avó já tinha falecido dois dias antes e naquele preciso momento do nada dá-me um clique tu achas que é teatro o que é que achas que me aconteceu não é não é assim às vezes às vezes nós choramos no momento eu posso dizer que quando a minha mãe faleceu o meu choro não é basicamente não é no dia não é no momento eu posso dizer que na altura estava a trabalhar no Algarve quando me ligaram eu tive que me fazer à estrada ao volante tive que me concentrar e depois chegar e ver os meus irmãos eu sendo mais velho de certa forma és obrigada a manter a postura para ter o controle das coisas se bem que ela é uma situação que ninguém pode controlar eu muitas vezes não chorei mas eu chorei pelos cantos porque eu tinha que passar aquela imagem aos meus irmãos de que estava tudo bem que estava que estava forte mas pelos cantos eu chorava eu posso dizer que até hoje eu choro porque eu penso nas coisas boas eu não já foi há cinco anos parece que já foi há muito tempo mas para mim não muitas vezes à noite eu paro e penso porque é que é assim e às vezes uma pessoa começa a chorar não é pelas coisas más começa a pensar nos bons momentos eu nunca nunca sonhei com a minha mãe ok já morreu não eu sonho com a minha mãe em situações da vida coisas tranquilas volta e meia sonho com ela mas é como se estivesse vivo então daí eu dizer que nunca aceitei e nunca penso ok a minha mãe há 20 anos atrás deu-me um estalo ou gritou comigo não eu só penso nos momentos bons isso faz-nos chorar e eu posso dizer que eu sou uma pessoa que chora por tiro e por dado dizem que os homens não choram mas para mim isso é a conversa da treta porque eu choro com muita facilidade eu posso dizer que ainda no casamento da minha irmã foi no mesmo ano a minha irmã casou em agosto a minha mãe faleceu em dezembro o irmão do meu cunhado estava a casar comigo porque eu passei o casamento todo a chorar porque tipo eu posso dizer que uma semana antes do casamento já estava a chorar porque eu sou muito emocional sou muito emotivo e então tudo isso porque há pessoas que só conseguem chorar nos momentos tristes não eu nos momentos bons também eu consigo porque é emoção eu acho que nos momentos bons o que é que se avalia aqui o que nós ultrapassamos para chegarmos neste momento bonança eu acho que isso é que nos faz chorar estás a ver não é o facto de eu por acaso toco a choro acho que o Dido vai se identificar um bocadinho mais comigo obviamente com uma perda de alguém próximo mas tudo que envolva crianças e a minha filha eu choro para caralho não é chorar para caralho tipo babirranho mas eu emociono-me por exemplo eu lembro-me de uma altura que ela fez dois anos a minha filha acho que dois anos dois ou três anos dia a dia posso-vos dizer que é para alguns vão se identificar alguns homens vão se identificar foi um momento bastante sensível para mim por acaso é a primeira vez que estou a contar a alguém ela tinha feito três anos estava desempregado e estava com ela no colo fui buscar a escola e etc queria proporcionar algo à minha filha a única coisa que eu podia fazer por ela era tipo sentar com ela à frente do do potátil e meter a música do youtube das crianças parabéns nos olhos dela ela estava totalmente feliz contente etc mas por dentro como homem e como pai estava sentindo uma merda sentiste incompetente sentiste impotente eu não consigo será que eu não consigo fazer mais do que isso para a minha própria filha senti uma merda eu sei eu sei bem o que é isso sei perfeitamente bem às vezes eu percebo quando tu dizes que se calhar o dito vai vai concordar mais e vai se olhar mais na tua imagem não é bem assim porque eu posso dizer eu posso contar uma coisa aqui eu tenho três sobrinhas nós somos cinco irmãos e tenho três sobrinhas são as pessoas mais importantes da minha vida os meus irmãos e as minhas sobrinhas são as pessoas por quem por quem eu dou a vida sem pensar duas vezes e eu posso dizer que o meu irmão quando foi para a Inglaterra como todo imigrante no início foi com a minha cunhada e com a minha sobrinha não estava a passar fome mas claro estava com dificuldade porque a minha cunhada engravidou e não sei o que e eu as coisas para o meu lado estavam tranquilos e um dia fui a casa da minha irmã e a minha irmã disse-me na conversa tive que mandar o dinheiro para o teu irmão para ajudar não sei o que eu não estava a par da situação disse-me assim e eu perguntei por quê ah porque as coisas estão assim assim e eu disse não não pode ser eu cheguei já fiquei completamente de rastros cheguei nas minhas meninas e disse olha temos que fazer qualquer coisa e ela ok mandamos dinheiro porque temos que ajudar eu não posso estar a comer um bife e ter as minhas sobrinhas a comer salsicha para ser prático porque eu não eu não eu não posso estar feliz a esbanjar e ter as minhas sobrinhas não ok o meu irmão e a minha cunhada são adultos podem dizer rascar a vida deles mas as minhas sobrinhas não quando quando toca as minhas sobrinhas deixa-me de rastros o que eu puder fazer faço no que eu puder ajudar a ajuda porque cresceram comigo passaram noites comigo muitas vezes eu ia quando eu via sozinha chegava e ia buscar elas para irem dormir comigo então as minhas sobrinhas são um bocado daquilo que eu sou eu me sinto como se fosse pai também para elas é isso que eu queria dizer interrompendo outra vez eu percebo o que tu estás a dizer e faz todo o sentido mas o que ele passou tenta ampliar esse esse sentimento que tu tiveste quando recebeste essa notícia saber que os tuos prins estão numa fase menos boa para tentar ampliar isso tipo cem vezes ele teve isso com a sobrinha na mão sobrinha filha na mão num momento num aniversário e ele não podia fazer mais do que meter um play no youtube às vezes há coisas não dá para explicar estás a ver há cenas o que ele passou eu consigo perceber perfeitamente eu não passei igual mas eu percebo que é tu sentires que não consegues fazer mais porque não consegues mesmo não dá e estás a fazer o teu máximo embora a criança esteja ali e não percebe nada para ela tipo está tudo bem tu és o adulto e és o adulto responsável diretamente não é tua sobrinha é tua filha porque podes gostar muito das tuas sobrinhas podes ter muita empatia mas quando tivesse um filho ou quando tivesse uma filha pá vais perceber não estou a desmerecer aquilo que estás a dizer mas filha é filho sobrinha é sobrinho e ainda bem que tu sentes isso e esse senso de responsabilidade pelas tuas sobrinhas que é ótimo nem toda a gente é assim e como eu disse para a família africana tu já sabes como é que é e nós somos todos africanos e ainda bem que o podcast é aí de secrasia africana porque é muito mais fácil nós estarmos aqui e percebermos a dor um do outro e o que ele sentiu é duro e há pouco também voltando um bocadinho atrás que eu queria falar sobre o que tu disseste que estavas no carro e acabaste por chorar quando estavas acompanhado eu acho que isso é muito nós homens tentamos manter a tal postura que tu disseste como era o mais velho e ele podia tentar manter a postura não para outras pessoas mas para ele próprio enquanto homem pá aconteceu isto é mau mas eu tenho que me segurar mas naquele momento tu sentiste um amparo ou sentiste que ali era o teu momento de poderes relaxar e deixar sair porque isso também é bom eu digo isso porque eu sou uma pessoa que guarda tudo ou 99% das coisas eu guardo para mim guardo 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 não exponho mas há momentos como esse em que eu sinto-me que estou como uma pessoa que posso baixar a guarda ou posso relaxar e sinto-me amparado eu muitas vezes acabo por dormir quando eu sinto que estou com alguém que estou mesmo relaxado eu acabo por adormecer porque sinto que posso relaxar a 100% então naquele momento possivelmente tu sentiste que ok eu aqui posso chorar estou amparado mas agora estás-me a dar aqui uma perspectiva do caraças porquê? porque agora posso dizer que a única pessoa que teve esse momento de fragilidade da minha parte numa relação foi essa rapariga ela teve numa posição que viu-me frágil e para mim acho que isso é uma forma pelo menos na cabeça do homem é um momento em que foi uma espécie vá salve-seja da melhor relação sexual porque normalmente é o marco das pessoas é a melhor relação sexual as pessoas fizeram isto e aquilo ou aquilo outro mas às vezes a pessoa que está contigo num momento muito baixo da tua vida e dá-te aquele amparo mesmo que não estás à espera acaba por tanto é que ou vieram-me contar de uma outra situação por acaso de um rapaz que a irmã dele acabou por ser pedida em casamento por um rapaz que perdeu a mãe eu depois comecei a dizer nós homens nós somos muito leais nesse aspecto quem está ao nosso lado nos momentos baixos é quem nós nos prendemos às vezes é simplesmente a disponibilidade que a pessoa teve às vezes confundimos isso isso às vezes também é fedido porque às vezes a pessoa só teve disponibilidade para lá estar mas a ideia de sobre ti o amparo sobre ti não é mas pronto isso é um ou outro que está ali perdido na multidão e pronto foi foi um momento de fragilidade que eu acredito que para o homem é muito marcante e a mulher que ultrapassa esse momento de fragilidade com ele ele acaba por uma espécie de tornar-se leal a ela eu estava sozinho por acaso com a minha filha nesse momento e ela pronto estava a banar estava a cantar e eu atrás em lágrimas ela estava sentada à frente basicamente estava no meu colo a ver ali os parabéns parabéns e eu pá sem dinheiro para comprar bolo sem dinheiro para passear sem nada meu tipo e tu que colocaste esse ser aqui no mundo não ter a possibilidade de proporcionar nem um mínimo pá é um atestado de fracasso ao teu ego e nós homens por mais que digamos que não nós nos regimos muito a base do ego isso é fudido é ego orgulho quiserem chamar e pronto os anos foram avançando fui batalhando e etc agora ela fez anos agora 3 de janeiro ela é capricórnio e pronto foi outra coisa mas também lá está agora para desanobiar aqui um pouco a situação paguei caro porque ela estava toda entusiasmada do que ia fazer antes paguei caro para aquelas para aqueles autocarros descaptáveis dos camontes fica a dar a volta a Belém Lisboa e etc paguei caro para isso e ela toda contente e etc dormiu a viagem quase toda estava relaxada estava com o pai estava tudo bem podia dormir a viagem quase toda gastou e eu todo tenho que fazer isto tenho que fazer aquilo e etc mas pronto foi mesmo e notou-se que ela parece que Dido quer falar sobre estás com a mãe da tua filha é a mãe da tua filha não eu tenho tenho um ponto que queria levantar contigo ela está com 12 eu acho que as mulheres não têm a noção mas numa fase inicial as crianças precisam da mãe mas quem prepara a criança para a vida pelo menos os riscos a dureza a disciplina a consistência na sua grande maioria das vezes é o homem eu concordo e acho não há muito a dizer para mim sobre esse tema porque eu acho que sempre foi assim mesmo para quem cresceu com pai e com mãe por norma o teu pai vai dizer calma aí a tua mãe vai tentar entrar-te passar a mão na cabeça mas a parte dura a parte da realidade a parte de calma aí a vida não é uma brincadeira é o teu pai se não tiveres pai vai ser o teu tio ou o teu irmão mais velho é a parte masculina e isso não é ser machista é que eu estou a reparar agora que a tua filha está mais nova mais velha se calhar podes dar aqui melhores exemplos mas eu estou a reparar cada vez mais mas isso também é a postura que tu tens tens que também ser um homem decente para poder demonstrar a tua filha o que é que é um homem decente não é só dizer olha o teu pai é isto o teu pai é aquilo aquilo outro não tens que ser e eu reparo que ela agora procura muitas respostas em mim porque eu tenho sempre alguma coisa para poder responder e poder lhe exemplificar já a mãe não mas não desmerecendo também a mãe porque a mãe tem a sua função e faz muito bem só que há aquela vertente em que só o meu pai consegue nos responder a isso e achas que isso é retirar a posição da mulher é porque a mulher está muito as mulheres já sabem com as crianças é minha, minha tem que aprender comigo tem que estar comigo e tu é simplesmente aulas complementares o que é um absurdo os dois são essenciais e os dois têm que implementar regras e disciplina agora o que eu vejo também é que as mulheres às vezes têm tendência a implementar regras que desrespeitam as regras que o pai implementou falam sobre isso quando isso acontece há duas formas de isso acontecer voluntariamente ou involuntariamente e tu como pai consegues perceber quando é algo que a mãe tentou incutir na filha porque achou que era o melhor e não estava a perceber que se calhar estava a ir contra algo que tu possas ter imposto ou ter preparado a tua filha ou ter dito a tua filha em coisas às vezes mínimas e aí conversando vocês ajustam isso outra é quando já há aquela malícia ou aquela não cá mãe eu é que sou a mãe o pai disse não, não faz assim porque eu é que sou a mãe aí é que já se perde um pouco a questão da autoridade do pai tu desautorizas e eu senti um pouco isso que a minha mãe como irmão mais novo e eu já te explico essa história mas quando tu impões algo, uma regra porque tu achas que é assim que deve ser depois o pai e achas que é assim que tem que ser e a mãe vem e desautoriza aí não estão a fazer nada a criança não está a aprender os pais não estão a fazer nada não está estás a baralhar mais ainda a cabeça da criança e a tendência é piorar convém que quando tu sentires isso se sentires isso que tu impuseste pá, minha filha não pode andar um exemplo estúpido não pode andar com o totó para a esquerda porque as pessoas que andam com o totó para a esquerda quer dizer que são pessoas do mal pá, olha filha andas com o totó para trás que é assim que se anda depois a tua mãe da filha diz não, não é para o totó para a esquerda porque eu quero e é assim agora se a mãe pôs para a esquerda porque acha que é fashion e diz olha isso não é fashion é pá, desculpa aí pronto, estou para trás conversaram e perceberam ela fez aquilo mas não foi por malícia e aí é que entra tudo acho que a grande diferença é quando é algo propositado e nós sabemos que às vezes as mães fazem de propósito o pai disse comigo ela não tem ideia dela o pai quer como quer para trás então vou para a frente este exemplo do totó tu amplias isso numa grande escala só para ser mais simples de perceber porque há mães que são assim roupa azul o pai gosta de azul então pronto vamos para o verde e acabou e isso é uma realidade isso acontece eu não falo por mim porque isso graças a Deus comigo não acontece já não estou com a mãe da minha filha há muito tempo fui pai jovem e graças a Deus eu dou-me muito bem com a mãe da minha filha e não temos nenhum tipo desse tipo de atritos nada zero graças a Deus graças a Deus porque eu conheço muitos amigos meus que têm isso é o que eu ia dizer sabes muito bem o roteiro aqui que anda na rua tenho um grande amigo meu um amigo meu mas muito chegado como se fosse o meu irmão que tem uma luta credo e tu também deves conhecer e há uma cena que tu fizeste que ainda não fui ver que é a versão do pai que eu tenho que ver porque eu acredito que quando eu ouvir isso se der para poder enviar algumas pessoas que eu tenho que ver esse documentário é verdade vamos fazer aqui um não é pausa mas vamos fazer aqui um intermediário não é uma pausa também mas um espaço de publicidade que eu já reparei que tenho que fazer publicidade nos episódios estão a ver até agora o episódio magnífico que está a ser dia 5 e dia 6 de agosto de 2023 vai-se realizar o segundo evento do podcast idiosincrasia africana ao vivo no mesmo sítio que se realizou do ano passado onde no sábado vai ser a apresentação obviamente podem aderir ao Patreon e têm logo acesso vão ver os episódios do documentário que é a versão do pai e por acaso lá para o final começas a sair umas quantas lágrimas porque foram histórias mesmo do cara é a minha obra é aquele orgulho que uma pessoa olha para trás e diz não deixei aqui qualquer coisa mas dia 5 vou fazer a apresentação do documentário pelo menos vou pôr só algumas horitas do documentário as pessoas podem ir lá assistir obviamente com custo a entrada e no dia 6 vai ser o grande evento já com os debates apresentações empreendedoras estou a juntar reunir várias pessoas para depois irem lá porque depois não só aluguei o auditório o andar de baixo que foi do ano passado a mesma coisa mas também o andar de cima já com uma cozinha já com uma sala para outras coisas que eu não vou estar a dizer porque já reparei que a malta copia para caraças para caraças e já fizeram cenas lá também no sítio onde eu fiz mas pronto mas não veem os meus episódios ninguém vê ninguém conhece ninguém sabe nada mas é incrível mas pronto podem eduar também no GoFundMe que foi criado para poder acomodar da melhor forma possível as pessoas todas que lá estiverem apoiem aqui a plataforma para comprar mais câmaras e etc isto aquilo vamos mudar aqui já tínhamos esquecido esta maluca acho que nem vale a pena estar a voltar mas pronto vamos só concluir aqui com esta maluca porque também acabei de bloquear bloqueei a chavala não tenho paciência casa de banho estás muito 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 aflito eu bebo muita água então durante os jogos é que vais fazer bué da barulho já vi tu só sentado fazes barulho imagina de pé então pronto levanta muito cuidadosamente e é segunda à esquerda vá vou colocar aqui então o que ela depois manifestou aqui em baixo e basicamente tive aqui outra outra rapariga seguidora que depois respondeu isto sem ofender ninguém falo por experiência própria eu saio na boa para socializar beber o copo jantar se for preciso pago a minha conta na boa as mulheres tornam-se desinteressantes exatamente por causa disso porque os homens querem é sexo não havendo isso nem vale a pena o encontro desculpe a franqueza mas é verdade não são todos não são todos mas a grande segunda à esquerda não são todos mas a grande maioria ainda ontem por exemplo tinha sido convidado para um jantar aceitei tranquilo tranquila mas ele começou começou a perguntar o que ia vestir eu respondi que não sabia foda-se arredido estou bem eu acho eu acho que eu não tenho também tendência a perguntar o que é que vais vestir eu nunca pergunto essas coisas mas essa essa moça qual delas vou ser vou ser a maior de idade outra maluca assumindo que são pessoas maiores de idade estão aqui a falar sim sim a outra tem 30 e tal esta tem 40 acho que as pessoas sabem muito bem para aquilo que vão hoje em dia dizem hoje em dia não estou a dizer este ano de 2023 mas tu sabes para aquilo que vais antes de marcares um jantar com alguém possivelmente já conversares com essa pessoa já sabes mais ou menos o que é que a pessoa quer ou o que não quer ou seja só um date se não date se é para sexo se tem para sexo se é só para outro como um date tu à partida sabes para onde vais não é chegares lá epa este caso quer sexo afinal que surpresa não acredito que seja assim também é verdade se calhar às vezes começam a goçar um bocadinho as minhas conversas mas pronto isso é na especulação que estamos aqui a falar consegues aí treinador treinador tens que lhe dar como deve ser depois depois se ia perguntar de vestido eu disse que não porque se eu ia de leggings eu disse que não entretanto cancelei o jantar e ele respondeu com ainda bem que cancelou o jantar ainda bem que ela cancelou o jantar fizeste bem exatamente Rosário Rosário fizeste muito bem tem que cancelar o jantar porque ainda assim cancela mas também onde é que vão conhecer estes bacanas lá está às vezes também por mais que digam essas coisas na internet deixa sempre aquela aquela mensagem tipo no ar que tipo de bacana aqui é será que é daqueles que também tem a foto bonita que é cobiçada nas redes sociais que é campeão para ter esse tipo de conversa normalmente tem tendência a conseguir resultados com esse vernáculo e os homens só agem de uma certa forma quando obtêm resultados com aquilo eu acho que qualquer ser humano mas pronto falando no registro dos homens e quando dizem ah ok ele era tarado e etc e lá está mas pronto isso tudo para dizer o quê se repararem ela focou-se na mensagem do vídeo é os encontros como é que se tratam como é que ocorrem a outra focou-se em atacar a página e dizer o que é que a página deve publicar por isso que eu até disse inicialmente se perguntei estava um pouco descontextualizado perguntei mas foi a ver com o vídeo porque parecia que não tem nada a ver este comentário faz parte do vídeo foi alguém que viu respondeu e comentou algo do assunto a outra pessoa a primeira que tu entretanto acabaste por bloquear não disse esteja mais um ataque à página estava sempre o generalista não estava a falar eu acho que são pessoas que vão vendo tipo posts e como são pessoas traumatizadas ou com problemas o que é que elas fazem vão guardando ou então vão tirando uma boca ou outra eu vou ignorando depois eu acho que vou começar a criar um segmento diferente para a plataforma vou começar a chamar drama domingo porque todos os domingos eu tenho um drama na página é alguém a azucrinar uma vida estão a ver não sei se é o tempo livre que tem mas depois quando eu publico qualquer coisa sobre uma mulher a falar sobre outras mulheres não dizem nada ficam caladas mas assim é uma coisa que sou eu a falar eu a dizer eu a trocar uma ideia já cai mal já atacam já dizem não sei desde quantas mas pronto eu já estou-me a justificar muito também por uma pessoa que eu já bloqueei e pronto ficaste famosa não quiseste aparecer mas eventualmente apareceste até o whatsapp estou a mostrar mas vai lá ainda por cima não estava a gravar eu tenho aqui uma coisa que eu queria partilhar convosco mas eu acho que não consigo acho que não vou conseguir porque a internet é uma merda a internet é uma merda mas Dido ouvi dizer que não sei é opinião minha que eu vi nos podcasts brasileiros fala-me um pouco sobre Olse Preto e os ubas o que? Olse Preto sim Olse Preto? Olse Preto não sei o que é Olse Preto Olse tipo aquela Olse Olse Preto não sei não estou por dentro é uma coisa dos ubers no Brasil pelo menos mas o mundo parece aqui também é a mesma coisa mas tem que me ajudar porque eu não sei o que é Olse Preto e os ubers então vamos colocar aqui um vídeo aqui espero que a internet favoreça então basicamente são dizem que não há refeições de borla também não há poleis de borla já estão a ver para onde é que eu estou a ir então é exatamente isso anda lá isto carregou podem ver aqui o título se tiver no Uber no painel painel pronto painel principal do carro pago o Uber com boquete na lata driver é isto bacana que é pronto um pimpão driver que é Uber driver fica aí para o pessoal quem quiser transar está de eu tenho que fazer mesmo download estes vídeos mas estes vídeos lá está isto aqui carregou até aqui supostamente devia andar mas não anda mas eu acho que é porque tenho estas bocarias todas abertas mas diz diz aqui o que eu estou a perceber antes de ver o vídeo mas agora estou um pouco mais contextualizado agora estás contextualizado eu acho que isto é mais no Brasil aqui não aqui está cheio de brasileiros sim mas não acredito na realidade estou sempre na estrada não estou a ver um cliente uma cliente a trocar ali olha aqui na aplicação diz que é 10 euros mas a técnica calma vou mostrar a técnica boa está suave depois borra ah mas isto também está a correr aqui o que? mil e oitenta vai 240 é uma técnica não é tipo a descarada não diz olha 10 e 50 para já tem que se pagar antes tem que se pagar antes logo na aplicação só se a pessoa chegar para ti pedir-te uma vegem por fora e diz olha aqui na aplicação está a 10 eu não tenho a guita como é que é? ah é? é possível fazer isso? sim há pessoas que fazem isso não sabia mas lá está isso não é o motorista que faz é o próprio cliente mas isso é quando tens o contacto do motorista direto não na aplicação a mim já me aconteceu eu estar parado com a aplicação ligada à espera do cliente e chega lá uma pessoa e bate-me e abordar exatamente desculpe é o seguinte eu não tenho aplicação mas pedi-me apanha táxi apanha táxi diz direito é isso no Brasil é diferente eles pagam depois mesmo na aplicação eles pagam depois da corrida é como se fosse um táxi ainda que seja na aplicação da Uber é depois por isso é que eles conseguem fazer esse tipo de coisas porque tu no decorrer da viagem percebes que afinal o cliente não tem dinheiro ou que não vai pagar não vai conseguir pagar ou não vai enviar o Pix como eles dizem que é o nosso MBW e isso aqui não porque é antes antes de começar a viagem o cliente já pagou por isso não é muito sim não tem como ser não mas acho que não poderíamos passar em branco neste episódio já voltamos aqui para o All Spread não poderíamos passar em branco este episódio sem tu falares de histórias de Uber meu à noite ainda para mais tens pelo menos três histórias vai acabar com o namoro do moço três histórias não ele é só o condutor ele é só o condutor não estou a dizer atos sexuais talvez atos sexuais apenas em passageiros mas eu estou a falar tipo histórias pá eu estou neste serviço há pouco tempo para ter muitas histórias tenho um episódio ou outro engraçado e eu estou a tentar me lembrar que se ainda há algum que seja relevante para contar aqui algo que tenha piada deixe-me aqui pensar em algum assim mais vai pensando que vamos passar aqui mas vai pensando mesmo não fique à espera que depois eu me esqueça porque nós vamos esquecer quem quiser transar está de boa está suave está suave o mais engraçado é que assim tem uns gatilhos que o motorista usa se o motorista deixar um house no painel é que ele aceita o um boquete como forma de pagamento é velho se tiver um house no painel o cara pode mano que informação maravilhosa você não imaginava isso então repete tem alguma outra coisa não? tem house preto não pode ser qualquer house desculpa diz ali isso é basicamente como um gajo quando vai aos centros de inspeções com aqueles charutos velhos que um gajo sabe que não passa na inspeção o que? fazem isso? eu não sabia deixas ali uma nota de 20 euros visível o homem do centro de inspeção saca-te aquilo o carro tem que passar na inspeção não sabia nada disso é a primeira vez que estão-me a contar uma coisa dessas PSP eu não sabia disso PJ também não sabia disso não me faço a mínima ideia do que ele está a falar o Adi Rocha é que está a falar sobre isso não tem mas não sabia mas não sabias? claro que eu sabia ainda por cima eu tinha um charuto que era o Golf o Golf ainda por cima o mais podre deles todos do 4 que é o 1100 não é o 1100 é 1400 acho eu a gasolina ou a gasolina consumia bebia para caraças xunguei aquela coisa toda tipo meti tipo jantes fora daquilo que estava avrabado meti vidros fumados ainda por cima deveste pôr não sabia que tinha que tinha que colocar a transparente que é com o código que é aceitável e depois a escura mas mesmo a escura é inaceitável lá à frente sim é só do pilar B eu tinha aquilo tudo preto até também no coiso mas não me chamam aos homens preto Golf vídeo escuro eu digo-te também não vou mencionar o carro que eu tenho mas com aquele Golf fui mandado parar pá caralho mas mandaram-me parar tantas vezes na boa vai 40 ou 50 vezes eu tive o carro 4 ou 5 anos mas é então este aqui só fui mandado parar aqui 4 vezes mas é Golf Fiat Punto Ondas Vix esquece ainda por mais o gajo é escuro está no carro quer o que? uma vez mandaram-me parar na pontinha ainda por cima o mais engraçado tinha ido à quinta das conchas fazer o a verificação da multa e tudo mais e verificar o que é que eu tinha que tratar da multa mas só que deixei o carro na pontinha depois ao voltar basicamente eu tinha que contornar a estação da pontinha e eles costumam ficar atrás na parte onde tem os autocarros da Carris eles costumam estar naquela rua estreita da pontinha depois agora construíram um parque de estacionamento descampado exato e basicamente eu dei a volta eu disse não, não vou levar era o que faltava fui tratar da multa e agora vamos apanhar porque o carro estava ajudem-me tinham-me apanhado na avenida a Liberdade o mais engraçado deixaram de passar a multa a um chinês e vieram atrás de mim era duas da manhã na avenida da Liberdade a multa era do que? a multa depois tinham-me passado a multa e o carro ficou apreendido ok basicamente as jantes não estavam avarbadas os vídeos não estavam avarbados e pronto foi o que foi e depois eu chego ali no na estava onde mesmo? levei multa mas estava a falar na pontinha na pontinha chego na pontinha o gajo me manda-me encostar eu foda-se lá vou eu outra vez encostar-me e o mais engraçado eu quando via ficava sempre nervoso agora neste eu fico na expectativa de me mandarem parar está tudo legal está tudo tranquilo não manda-me parar por isso até que ponto é de ser preto? não é às vezes é o tipo de carro que nós andamos não é? porque é assim hoje em dia nem tanto mas antigamente era Fiat Punto Honda Civic e Golf sim mas acredito se tu voltas microfone se ainda tivesse vamos supor que ainda tens o teu carro esse tal antigo todo fumado rebaixado jante 22 por acaso não era 16 mas só aceitava 14 acho 14 e se tu voltares a pegar no teu carro hoje tu vais ser parado de certeza absoluta certeza absoluta não porque esses são carros que vamos ser sinceros são dos carros que mais cometeram crimes atropelamentos fugas e tudo mais no meu tempo era o Fiat Uno e chavalos que morreram tivemos saxo-cups e peijou 106 GTs e não sei o que mas sabemos que esses carros são carros os G40s e tudo mais são carros que é um isco para a polícia ponto não há mais conversa G40 já fui feliz do G40 G40 e Toyota Yass Toyota Yass Toyota Yass vou contar uma história de uma pessoa que eu conheço não eu de uma pessoa que eu conheço que ele teve uma experiência na altura que estava os carjackings essa pessoa conhecia outras pessoas que faziam carjacking e o que é que esses indivíduos fizeram rolavam vários carros às vezes até iam a Colombo encontravam um carro ali estacionado carjackings rápido um Fiat Uno eles tinham a micha e pronto muito fácil colocavam lá levantavam o trinco e pronto e depois davam um giro com o carro e houve esse meu amigo que andou nesses carros e uma vez ele nunca foi dessas coisas não teve esse tipo de educação e nunca teve nesses âmbitos e ele basicamente um dia resolve andar de Toyota Yass mas também não é uma história assim muito que tem um final mau nem nada do género mas andou e houve situações em que havia outra pessoa lá também no carro no meio dos rapazes todos que lá estavam que disse epá o que? este carro foi roubado não 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 abre a porta abre a porta vocês estão a ouvir aquela estrada do Dolce Vita sim que depois tens a rotunda depois tens os bombeiros da pontinha sim exatamente o gajo ficou ali a pé e acho que o gajo morava a Casal Amira fez aquela subida a pé porque estávamos a falar que é 3 da manhã qual é o transporte que há subiu aquilo mas lá está gajo com educação gajo com isso e qualquer tipo de não sabia que estava no carro não não sabia assim que percebeu disse não não tira-me daqui vou compartilhar com isto vou bater a minha perna mas já viste não mas mas já viram aquela inclinação o autocarro não aguenta imagina já vi vários de autocarros a ficarem ali no meio mas é o que isso é o medo certo é o medo de ser apanhado eu vou dar um exemplo deixa-me só introduzir isto ele tinha toda a razão porque esses rapazes um dia o que é que fizeram foram roubar um Seat Leon FR do filho de um juiz e fuderam-se raro foram de cana mas desculpa diz mas isto é o medo eu não gosto de andar de moto eu já andei de moto numa boleia e eu chorei para nunca mais disse não eu jogava futebol e os meus amigos os meus colegas passavam todos na minha porta para ir para o treino e eu apanhava sempre boleia todos eles passavam aquela hora o que viesse primeiro eu ia com ele mas eu tinha um que era Dalí de Santo Antônio de Cavaleiros tu és anglano deves conhecer que era ia eu ia eu o sabes quem é o Jovain o irmão do Jalma ele era de saco também anglano íamos sempre juntos os anglanos não se conhecem todos como ela era ali daquela zona como ela era ali daquela zona estou brincando estou brincando e o que é que eles resolveram me pregar partida na vida de volta para casa eu saio do banho não vejo ninguém e eu perguntei pelo gajo que eu ia mais vezes então onde é que está o Pedro Sacramento o Sacramento já foi embora e eu olho pô o Flano vai para cima o outro vai para não sei onde eu olho para o banheiro os que passam na minha casa já vazaram todos o que é que sobrou o gajo da moto filha da puta não querias ir de moto claro que não então o gajo 3km de moto e o gajo meio apanhado a cabeça e eu sem capacete era baba para tudo com até lado o gajo vinha mas foi mesmo tipo de propósito eu miúdo caramba e ele bora puto e eu bora onde então queres ir a pé e eu tipo olhar depois do treino tem que fazer isto a pé ele bora eu deixo-te lá em casa pá então não confias em mim já confio vou de moto e o gajo faz as curvas e o carro ele deita de lado e eu todo rijo não acompanhava e ele então amanhã vou-te apanhar não foda-se não vou a pé não é para mim e o gajo achava pior aquilo tu vais de moto ventaninha cara seja a boca aberta a bala ainda mais estava sem capacita por isso às vezes é o medo quer dizer um gajo apanhar nessas situações carro roubado estás a pagar pelos outros eu normalmente tenho aquela sensação de me atirar da moto das duas três vezes que eu andei dá-me aquela vontade de me atirar não sei não me perguntem porque não sei uma moloquice minha se calhar quem tiver a ver depois pode escrever nos comentários dá-me aquela vontade mesmo de dizer vamos atirar da moto eu tenho que me atirar da moto eu vou cair eu vou cair eu vou cair porque dá-me aquela insegurança não gosto nunca gostei vamos só concluir aqui deixar visível lá tipo assim os caras que é homossexual vê aquilo pá não pode nem precisar nem falar só pôr a mão no pau do cara e já mano rola muito já te ofereceram? pá caralho no chat do aplicativo aceitar a corrida e o cara falar mano eu tô louco pra fazer um boquete e eu quero fazer em você tem como? mas não como pagamento só o boquete livre como pagamento também já gravei uma mina falando a mina esqueceu a carteira e ela fala eu vi esse vídeo é um dos vídeos mais acessados é a mina e mais um cara é um xericard é um viadinho também posso pagar com xericard e tal ela falou mano eu esqueci minha carteira não tem outra forma de pagamento não ai deixa aí não sei o que é e o cara fala usa esses peitão aí ela dá risadinha mano uber solteiro você ainda fala você ainda fala não não eu espero você lá na sua casa pra pegar o dinheiro quer putaria eu imagino isso que você falou cara uber solteiro arrebenta muito é que tipo assim vira uber vira uber só aqui um a parte o dido começou há pouco tempo e não faz nada disso a respectiva do dido ele não faz nada disso é só esta realidade deve ser mais no Brasil estou a dizer olha o gajo a fugir não estou a ver isso só sou ando a dormir muito começar a fazer mais noite vou trocar o turno para fazer mais noite normalmente faço sextas e sábados vou começar a fazer todos os dias para ver se a probabilidade aumenta simples é só pegar no walls põe lá e depois vê o que acontece mas problemas vão te reconhecer depois do podcast vão te reconhecer porque já há malta que reconhece os meus convidados e pronto é sempre complicado eu queria também mencionar aqui algo só que não sei se ainda temos tempo ou não temos aqui um pequeno tempo mas pronto não sei se vale a pena acho que já fechei sobre as moças já fechei que chatice mas pronto vou ler aqui e podemos depois fechar depois tem aqui uma moça muito inteligente muito ponderada que depois fez aqui um comentário eu depois agradeci pelo discernimento que ela depois disse que não podemos apontar para um nem para o outro podemos indicar o que é que está ou não está mal e pode ser melhorado e ela depois gostou Iliana se calhar acho que é melhor partilhar fica mal partilhei a outra que bloqueei e não vou partilhar a que falou bem mas entretanto enquanto faço aqui a pesquisa queria vos colocar aqui uma questão para ti Adi desde então nunca mais tiveste um date porque eu muito sinceramente eu estou naquele registro em que não vejo esperança porque por exemplo uma mulher que tem muita presença nas redes sociais não me agrada tipo eu não estou a procurar de sarna para me coçar estás a ver? mas isso também já é se calhar um bocadinho egoísta da minha parte não sei daí está-te a questionar não tiveste date e não procuras também se calhar amém dos putos que jogam não é? nem já um treinador não, não, não tanta barba não, não, não por acaso não, não mãe dos jogadores é que nem tenho relação sequer nem gosto disso porque eu digo logo eu não costumo ter relações próximas com os pais dos jogadores por uma questão de que no futebol não agradarmos a todos seja como treinador seja como jogador imagina no mau lugar se eu vou fazer amizade com os pais todos há uns que vão estar satisfeitos porque os filhos jogam e há outros que nem por isso e depois como tem aquela intimidade vem-me perguntar como já me aconteceu uma vez um pai chegar ao pé de mim e perguntar assim ah, meu filho não joga porquê? e eu respondi então você já viu os tranjos do seu filho? e não gostou muito da resposta achou que eu fui mal criado uma série de coisas e a conversa acabou por aí então por essa razão eu tento distanciar sempre dos pais eu tento criar uma relação próxima com os miúdos e não com os pais porque eu trabalho durante a semana é com os miúdos não é com os pais então a partir daí não crio muito a relação com não vou dizer que não houve uma ou outra que ok teve ali uma saída ou outra uma piadinha ou outra mas eu corto logo e distancio logo disso então por isso por aí não eu por acaso a nível do olha do projeto acho que é tal explicaste mais ou menos aquilo que falámos no início eu por exemplo aqui com o projeto não sei se é o amor que eu tenho pelo projeto eu tento não usar o projeto em função como muitos africanos vejo a fazer utilizar tipo o poder que tem num registro para poder conquistar raparigas estás a ver eu acho que aí é que se perdem porque depois atrás de rabo de saia atrás de saias acabam por se lixar estragam o conteúdo e o conteúdo basicamente vai se perder porquê? o conteúdo ou o que eles estão a fazer porque o tempo todo a dedicar-se a essa pessoa e a tentar satisfazer essas pessoas sobre aquilo que fazem imagina no meu registro curiosamente não sei as vossas vidas mas tu talvez não sei mas já fui tentado várias vezes por mulheres brancas muitas vezes agora com o projeto mas nunca despertou muito aquele interesse e volta para aqui volta para ali há outras pessoas também que despertam interesse ou tentam despertar interesse ou tentar comunicar de certa forma mas eu fico naquela mas imagina agora que a pessoa enquadra-se naquilo que eu falo já estão a ver onde é que eu estou a ir não é? sim sim vou ter que deixar de falar daquilo da pessoa porque a pessoa vai pensar que eu estou a falar diretamente para ela e eu não me relacionando com absolutamente ninguém nem procurando isto aqui para fazer amizades com outras pessoas pá eu estou numa posição imparcial quando falo sim continuas a fazer o teu trabalho normalmente sem qualquer tipo de se eu abordar este tema não estou a falar de ti estás a ver? porque depois quando se criam aqueles certos laços porque já houve pessoas que participaram aqui e eu depois continuei a falar o que eu falo eles depois na cabeça deles se calhar ficaram a pensar porque terem participado ok ele tem que vá peço desculpa também estamos no final tem que nos papila não meu as coisas não funcionam assim eu tenho um registro eu tenho como produzir conteúdo e quero continuar a conduzir de uma certa forma obviamente que vou tentar sempre não ser ofensivo acho que até agora tenho feito um bom trabalho agora não vou deixar de falar sobre os tópicos e se não estás bem naquele dia não é deixando de seguir a minha página que vai melhorar porque depois alguém que vais ver vai dizer qualquer coisa as pessoas ainda não perceberam que o problema não é a minha página o problema é os demónios internos que elas têm porque tu depois vais ver uma coisa qualquer noutra página não vais gostar o que aquela pessoa disse ou publicou também vais lá criticar vocês não devem fazer isto vocês não devem fazer isto basicamente é uma criança que anda a disparar para todos os lados a dizer que as pessoas não devem ser o que as pessoas são daquilo que não gosta ou que não concorda deste aproximado sim uma pessoa vai estar sempre a disparar para todos os lados daquilo que não gosta ou que viu não gostou ou viu não gostou e vai estar sempre a dizer comentários negativos porque eu tenho visto eu tenho visto alguns alguns dos temas que eu refejo muito naquilo que eu vejo principalmente no outro dia falaste ainda há bocado tocaste no assunto das meninas que vivem do mídia das redes sociais não sei o que eu vejo muito principalmente nas miúdas africanas e depois custa-lhes aceitar que hoje vivemos daquilo vivemos do do corpo da imagem dos gostos dos likes e não sei o que é uma cena que faz-me confusão faz-me confusão vivemos muito disso pois na realidade não somos aquilo é como tu disseste no início da aquelas pessoas que vão jantar pela fotografia pelos vídeos pelos stories e eu começo a pensar eu se eu não tenho interesse em sair com uma pessoa se eu não curto uma rapariga eu não vou sair com ela só pelo jantar pelo sítio que podemos ir é a mesma coisa as mulheres eu se eu não gosto de uma pessoa por aquilo que é nem sexualmente então eu não vou pelo interesse por aquilo que me pode proporcionar é de mim não consigo ah vou sair com aquela gaja porque prometeu-me uns tênis é a mesma coisa ah vou sair com aquele gajo porque disse que ia me oferecer um iphone o teu interesse não é na pessoa mas sim não será que isso não causa um certo vazio na pessoa não traz uma certa frustração porque hoje vais fazer comigo amanhã fazes com o outro e depois com o outro isso tudo traz uma certa frustração para a frente traz desde que o sítio que ela foi seja extragramável elas estão-se a cagar completamente eu pelo menos é isso é que eu penso eu quando digo elas é na sua grande maioria não vamos pensar que todas as mulheres ou a sua grande maioria das mulheres tendo em conta o que é que a rede social está a retratar e está a afetar as mulheres vamos pensar que 90% das mulheres são tradicionais são pessoas sãs é muito pouco provável porque nós somos homens nós lidamos com elas sim estás a ver a minha mãe é o amor da minha vida mas eu sei os defeitos que ela tem eu reconheço mas numa fase bem adulta estão a ver é muito importante saber identificar não condenar porque depois tens que também ter em conta a história tens que ter em conta também o estrogênio tudo e mais alguma coisa sobre a pessoa mas é humanizar quem nós endeusamos basicamente nós vemos as mulheres como deuses sim de certa forma sim e isso às vezes afeta nas nossas escolhas porque um deus não tem falhas é perfeito uma deusa neste caso mas vamos vou só aqui partilhar convosco aqui a mensagem da moça que respondeu a essa rapariga que eu bloqueei e basicamente ela diz o seguinte com todo o respeito disse Duda e Braimo para quem quiser seguir e depois mandar comentário e dizer que conheceram através da minha página Duda e Braimo com todo o respeito eu não sei se costuma ou não assistir aos episódios neste caso ao podcast mas daquilo que vejo e analisado e analiso vá nesta página e nos postos que já assisti por exemplo os pontos negativos do homem que se referiu mais acima já foram sim falados mencionados já foi falado de como um homem deveria ser e etc claramente esta claramente que esta esta página não é como muitas outras páginas que somente enaltece a mulher falam factos sobre mulheres factos que até podem ser desagradáveis mas que no fundo sabemos que é verdade e um outro problema grande especialmente na mulher moderna é aceitar que esses erros falhos existem sim e se for um homem a falar sobre tal é porque é machista e etc e se for uma mulher a falar sobre é porque é hater ou invejosa etc ou seja procuram sempre algo alguém para justificar ou se tornar esses erros umas falhas em algo positivo ou empowerment e é isto é mulher moderna estás a ver esta moça para casa parece que é jovem e está a responder a outra maluquinha a Duda acho que está famosa hoje Duda Ibrahimo e essa rapariga por exemplo se eu fosse muito por aí aquela coisa do o que esta página deve fazer deve fazer deve fazer pá se entrares na página da pessoa é isso que eu agora cheguei à conclusão quando vejo alguém atacar a página o que eu acredito também o pessoal faz mas o pessoal fica calado e continuem a fazer isso quem segue a página continua a fazer isso não comentem não mandem mensagem não sou apologista de bullying cyberbullying podem atacar-me à vontade é tranquilo mas não façam cyberbullying basta entrar na página e verem a pessoa que está a me atacar vejam a vida que aquela pessoa está a levar vejam o que é que ela faz no dia a dia e aí vão conseguir perceber o porquê de eu ter tocado alguns pontos que se calhar sensibilizaram e fez com que me atacasse como é que uma mulher está a dizer que falem dos homens que batem nas mulheres falem dos homens que roubam e que não têm valores e que se encostam as mulheres etc o prisma que eu tenho dos homens porque eu não ando com vagabundos das pessoas que apareceram aqui nos podcasts nenhum deles tem esse perfil pá, não vejo homens encostados existem por fodas existem para caraças mas isso diz mais sobre a mulher que escolhe que escolhe do concretamente sobre os homens que o são certo porque nós sabemos as bandidas nós conhecemos as bandidas se vocês não têm discernimento saber identificar os putanheiros os bandidos os encostados a culpa é nossa eu estou a fazer o meu trabalho como homem estou a trabalhar tenho sustento para a minha filha para o meu filho o que for ajudar a minha família estou a fazer o meu trabalho agora tu vais apanhar um bandido porque nós sabemos o problema é que quando nós mencionamos as bandidas não existem bandidas elas até querem negar uma realidade para lhes fazerem sentir bem Adi dá-me a tua opinião sobre isso não é assim a opinião é imagina isto existe eu conheço alguns e eu às vezes brinco brinco com essas situações digo pô vocês devem ter a picha do ouro não mas que é verdade porque namoram com gajos que não trabalham que não querem fazer nada da vida sustentam esses gajos dão luxo a esses gajos é tênis é tala móveis e não sei o que depois diz ah ele enganou-me não ele não te enganou tu é caíste no próprio engano porque imagina uma pessoa uma rapariga chegou perto de mim pergunta-me assim trabalhas o que é que tu fazes da vida eu começo ok quais são os teus objetivos não sei porque um gajo que não trabalha não tem objetivos ok vou ter objetivos com o que com roubo ou com aquilo que tu vais me proporcionar ou que porque assim quem leva essa vida tem várias gajas porque tem tempo tem tempo como eu digo às vezes brinco digo assim os bandidos têm muito tempo livre e esses gajos os ditos players têm tempos livres né porque não trabalha dorme tarde consegue ter 3 ou 4 namoradas e dar assistência porque tem o tempo livre não está cansado nem nada né então ok se calhar fazem o melhor trabalho que eu eu tenho que ir trabalhar tenho o stress do trabalho tenho isso tudo se calhar em muitos momentos nem estou com a cabeça a virar para ir agora é assim o que é que essas mulheres estão à espera desses homens que ah ela agora está comigo vai mudar não isto é uma mudança da própria pessoa não da pessoa com quem estás né a mesma coisa ah quando nós dizemos ah ela pode mudar ela pode mudar tem que mudar por ela né eu vou pegar uma uma mulher como tu dizes bandida ah ela vai mudar por mim não ela tem que mudar por ela não sou eu que vou porque é que ela não mudou porque é que o outro não conseguiu mudar porque ela não queria mudar então a mudança é da pessoa não da pessoa com quem estamos ok a pessoa com quem estamos pode dar um acréscimo nas coisas não na mudança no objetivo de vida sim pode-nos acrescentar é a mesma coisa eu agora não vou pegar ou não vou estar com uma mulher e fazer namorada só porque eu preciso ter uma namorada não mas isso desculpa-te a questão dos bandidos e das bandidas e mulheres que andam como se estés num comércio inicial o que tu faz eu não faço nada ela já sabe eu acho que não há problema nenhum quando ela está com um direito que não trabalha um direito que é que é o bandido se vende droga isso não interessa para nada ela sabe sim eu costumo dizer a pessoa sabe o que está a fazer está tranquilo o problema é depois ok ela envolveu-se com o direito o direito não fazia já não fazia nada antes continuou a não fazer nada e continuaste a fazer nada depois ele vai à vida dele se ele quiser roubar quer roubar não quer roubar quer pausar no cubico da cota tipo ele faz a vida dele as pessoas fazem o que quiserem da vida o pior é tu vies depois dizer que afinal não sei o que tu já lhe encontraste ali já lhe encontraste ali ele estava na vida dele tranquilo e muitas das vezes para não dizer a maior parte das vezes eles esses rapazes e não sei o que estão na vida deles tranquilos lá ninguém parados porque não estão incomodar um gajo está ali parado a vender não dá estás na tua vida ou estás na vida dele ninguém está a empatar ninguém a dama chega lá não sei o que qual é a ideia qual é a ideia o que é que se passa queres o que baza um, dois, três dias fica um hábito uma semana duas semanas então tu também não fazes nada já me encontraste aqui a não fazer nada qual é toda vez sim mas aí está é a mesma coisa que ele falou um bocado sobre a cena depois no final quando vêm se queixar ou vêm dizer no podcast ah mas eles também andam aí os balandros os putinheiros eles andam aí assim mas tipo tu sabes a cena que parece que há um espanto uma cena é o mesmo tipo as damas são bandidos tu sabes as pessoas sabem gostam e depois fingir que não sabem mas tipo tu sabes o que estás a fazer tu sabes que ele já estava ali já lhe encontraste ali já sabes o estilo de vida dele agora vais dizer não ah porque ele já estava lá não é culpa nem dele tu foste lá porque quiseste fez porque quiseste agora tira o teu pé agora vir aqui dizer não ele enganou-me só queria com ele pancar ser um encostado e não sei o que é a mesma coisa que quando que tu disseste um bocado dali daquele comentário que o que o gajo convidou ela para jantar e perguntou a roupa e ainda banca sim aquilo é mais do não mas aquilo já é um conteúdo sexual claramente mas imagina eu vou convidar uma gaja para ir jantar comigo ou para ir almoçar se eu lhe vou perguntar a roupa das duas uma ou o nosso teor de conversa sempre foi aquele sexo puro ou então já tem uma certa intimidade com ela por acaso eu vou vos dar um exemplo daquilo que eu acho que as mulheres estão a contar uma história como elas contam se calhar vocês vão conseguir identificar as mulheres são capazes de contar uma história assim conheci o gajo estás a ver e já estávamos aí ali etc estávamos a conhecer mas depois já tivemos já vamos ali tivemos a cena estás a ver envolvemos tivemos sexo mas o gajo já disse que afinal tinha uma filha mas depois tipo já depois passado duas semanas ele disse que eu queria acabar depois passou um ano e pá ele continua a dizer que ia largar a mulher e etc estão a saltar vários pontos em que tu ficas-te a questionar calma aí é isto neste espaço todo como é que ele te conquistou como é que tu te entregaste a ele o que é que aconteceu de facto quer dizer descobriste que tinha filho tinha mulher tinha não sei o que mas ainda continuaste duas semanas sim um ano depois quiseste acabar com ele tipo elas da forma como elas contam a história é sempre no registro em que elas são as vítimas e depois vem para a minha página desabafar atacando-me é assim eu eu não é eu não estou aqui para defender homens ou atacar mulheres é a minha opinião que imagina é a mesma coisa com um gajo que eu tenho conhecido do qual uma vez ele fez um comentário e eu fiquei fiquei um bocado triste com ele porque ele disse-me assim ah a minha mulher né eu tirei ela ela de um gajo porque ela meteu os cornos ao gajo comigo e fica e eu tipo pensei assim pô mas o que ela fez ou o outro vai-te mais dia menos dia vai-te fazer a ti né porque ok o que é que tu achas que és melhor que o outro né porque isso não tem a ver contigo tem a ver com o caráter dela né ela foi capaz de trair o outro para ficar contigo amanhã vai ver um outro gajo vai fazer a mesma coisa porque já é uma sequência agora e depois vais ficar ela é uma vagabunda esses gajos são todos vagabundas não não são todas vagabundas estavas à espera disso tu foste tirar a dama do outro direito às pernas do que exatamente e depois voltando um bocado aquilo dessa rapariga uma das coisas que imagina é a mesma coisa que aquela conversa nós falamos com vários tipos de mulheres cada um dá-nos a confiança de uma forma né aquelas que nos mandam fotos e não sei o que e vídeos e não sei o que chamamos tudo e mais alguma coisa em termos de nomes sexuais né antes de que às vezes estarmos com essa pessoa agora imagina uma pessoa que tem alguma mulher que tem princípio que respeita-se a si próprio se eu lhe chamar gostosa se calhar vai-me cortar a conversa né como é que eu posso estar a conhecer uma pessoa convido para ir jantar de repente eu mando uma mensagem ah gostosa e não sei o que vai-me cortar logo a conversa e ainda por mais a partir do momento que eu vou perguntar ah qual é a roupa que vais usar epá a minha situação torna-se torna-se um bocadinho aconteceu nessa história que ele contou que ele estava a perguntar como é que ela ia vestida e se ia com um leg e não saia ele estava a fazer o trabalho dele como homem e ela fez o trabalho dela também disse epá este dread eu não vou ajudar com este dread ela cortou e não foi mas ela saltou nós não sabemos até que ponto que ela teve essas intimidades exatamente a gente não sabe como é que chegou o ponto de ele dizer agora vamos assumir vá na loucura que ele até nunca tinha dado um indício que pá estava a conversar normal e no próprio dia começou tipo a dizer epá não quero que ela pense que eu vou só aqui jantar que é para ela não perceber que este é só jantar e começou já a mandar tipo as dicas e ela podia ter feito ela podia ter ido jantar a mesma imagina que ela ia jantar e depois ia reclamar ao menos ela não chegou a ir disse epá estava a pedir se eu vou de saio-se de colmar ou whatever vestido nananã olha dread já não vou jantar contigo esquece isso mas o que elas fazem maior parte das vezes neste 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 caso em específico é tipo vão na mesma certo e depois é que reclamam mas mas eu vou dizer uma coisa eu acho que ele para ter dito isso para ter mandado essa mensagem é porque ela deu o caminho para isso acontecer porque imagina eu vou convidar uma pessoa que pouco ou nada falamos a pessoa vai ver o tipo de pessoa que eu sou é a mesma coisa imagina tu estás a falar com uma rapariga alguns assuntos imagina por exemplo por chamada falas uma duas vezes e dizes assim pô essa gajo é burra para caraças porque o contexto da conversa ela nunca consegue te acompanhar cada vez que tu falas ela mete água tu dizes assim foda-se é bueda é burra essa gaja e tu vais começar eu não na minha forma de ser eu começo logo a perder o interesse mas depois eu vejo assim pô ela de inteligência a zero mas se calhar é boa se calhar vou mudar aqui um bocadinho a estratégia vou mudar o teor da conversa e se calhar ela fala muito de coisas sexuais de roupas íntimas e não sei o que se calhar vou por aí se eu for por aí se calhar estou a chegar mais próximo dela além de ter um assunto mais mais clássico ok mas se eu chegar numa numa mulher ou numa gaja como querem chamar que tem esses princípios e eu falar da roupa íntima das mamas dela e não sei o que logo a primeira antes de chegar nesse ponto assim que a minha conversa desviar por esse caminho ela vai me dar um stop vai dizer assim não espera aí acho que não estás a falar com a pessoa certa vamos lá parar com isto e não chega não chega a avançar não chega a avançar a evoluir a conversa agora daí até perguntar se vai de leggings vê a pessoa leggings ou vestido quer dizer é para ver a forma do corpo dela para ver se ela atrai ou não imaginemos que ele conheceu ela na rede social ok vais de leggings vais vestir que é para tirar as mentiras para ver se realmente é aquilo que aconteceu mas na minha opinião se até aí aconteceu é porque ela sim já houve um background já houve outras conversas abriu o caminho não foi do nada não foi ninguém faz essas perguntas de nada é a mesma coisa que saís com uma gaja e dizer assim ah vamos dormir fora quer dizer a primeira vez que vão sair e tu mas há aqui alto nós devíamos falar que eu acredito que acontece há bacanas também com pancada mas há rapazes que tipo em pouca conversa já estão a mandar tipo foto do martelo certo aí também temos que ter ele está a rir mas sabes que é verdade é verdade tipo eu sou incapaz de o fazer também não calma não vou dizer que nunca o fiz mas também temos que ter aqui o contexto se é uma intimidade também era chavalo e pronto ah e há uma coisa que eu fazia eu tenho orgulho não tenho nenhum problema com o meu instrumento mas eu como não queria explicar-me o que é que eu fazia estamos a falar de muito tempo atrás muito muitos anos atrás mais de 12 anos atrás o que é que eu fazia eu ia procurar fotos de pizza e mandava mandavas pila do trede não mas agora que ele falou nisso ainda na sexta-feira ainda na não ainda na sexta-feira fui jantar com os amigos e estávamos a falar disso houve um houve dois amigos meus um pediu a foto da pizza do outro e mandou-lhe uma gaja espera aí espera aí não isso não isso não isso não ele pediu no sócio dele a pila dele do sócio para mandar só que imagina a cor dele o tom de pele dele e o bom depois quando a gaja chegou perguntou onde é que está a pizza que tu mandaste caraças porque o outro era e o margalho caraças e a gaja chegou então onde é que está o material que tu mandaste pã mandou a foto do pau ela veio a procura desse pau chegou lá no tempo e eu assim pô como é que tu fazes uma merda dessas não isso não isso não também não vou dizer que o que eu fiz era melhor ou não mas não vou dizer tropa não vou dizer tropa manda-me foto da tua pizza quer dizer se no urinol que é o urinol eu nem quero ver pizzas nem quero ver proximidades de outros gajos vou pedir de um gajo que eu conheço para ver a pizza para já antigamente antigamente 2003 2004 vocês não faziam isso porque vocês são pessoas puras mas as pessoas que eu conhecia na altura mesmo eles a mostrar fotos de damas que tinham operado eu não gostava de ver porque eu ia ver a pizza do gajo e eu ficava tipo naquela epá eu não quero ver meu ele ficava a mostrar olha a dama que não sei das quantas olha aqui não agora imagina o que é eu solicitar foto do bacano eu ia procurar o tom mais parecido com o meu nos Estados Unidos agora imagina agora imagina tu mandas de um tropa teu e o interesse dela é aquele pau e depois vem saber quem é o tropa que tem aquele pau ficas para trás ela vai acabar por contar já agora que mandaste essa pila não é tu é de quem é de quem manda só o contato desde o não não imagina que ela vai acabar o trabalho ela já ficou ali é de quem ela já está acesa porra esse pau que eu quero onde é que está isso é de quem porra mas aí é culpa nossa também né exato mentira sim ele tentou fazer os gore e deu não deu certo aí está-me a dar aquela coisa não sei o que é que se passa dizem que isso é um nervo nunca viram tipo quando fecham os olhos parece tipo coisas brilhantes é à volta dizem que é um nervo do cérebro ou da visão ou algo assim do género Dido se tivesses 30 segundos para dizer algo mas isto estava para mais de 12 horas mas vocês têm a vossa vida e eu também ainda tenho já são 5 horas já vou-te a dizer 5 horas para vires como a conversa é boa se tivesses 30 segundos para dizer algo o mundo o que é que seria Dido depois a D a vida é muito rápida para dizer o que é o que é que é a vida não se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo o que é que seria assim na prática eu não ia dizer nada ao mundo só dizia para vermos o que é que aconteceu nos últimos 2, 3 anos com isto de uma de uma pandemia mundial acho que é o maior exemplo que podemos ter da humanidade tudo o que aconteceu nos últimos anos porque eu virei aqui dizer assim vamos fazer isto vamos fazer aquilo não é só vermos aquilo que todos nós passamos não foi uma crise europeia não foi uma crise americana não foi uma pandemia mundial onde todos nós pagamos então é só ver o que nos aconteceu nos últimos 2, 3 anos que é o maior exemplo que podemos ter para a humanidade eram 30 segundos mas acredito estava dentro muito obrigado aos dois muito obrigado mesmo estava precisado de testosterona nos últimos episódios é só estrogênio tem andado complicado para os meus lados mas com isso não estou a desconsiderar venham à mesma empoderar as mulheres de uma forma única que é mesmo encarando as opiniões delas muito obrigado aos dois mais uma vez e se tiver um momento de epifania acharam-nos pessoas inteligentes intelectuais estão corretos por outro lado acharam-nos burros ignorantes e sem qualquer tipo de noção estão também completamente corretos isto foi idiosincrasia africana muito obrigado por ouvirem